Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, comenta para que o nosso vídeo seja distribuído e ative as notificações do canal, além de se inscrever. Vai no sininho do YouTube e aperta lá, porque aí a cada postagem que a gente fizer, você vai ser notificado no seu celular em tempo real, beleza? Se você é audiência do ConnectCast e curte nossas camisas, dá uma entradinha no link que tem aqui na descrição desse vídeo e conheça a nossa loja, a loja do ConnectCast, porque só tem blusa maneira e é para a audiência que curte nosso conteúdo e é brabo. Quem assiste sabe do que eu estou falando, beleza, galera? Então, se você é fã de luta, curte o jiu-jitsu, estou aqui com um cara das antigas do Rio de Janeiro que conheceu o jiu-jitsu na fonte, direto com a família Grace, faz parte da história da introdução do jiu-jitsu no Rio de Janeiro, Sérgio Malibu, bem-vindo, meu irmão, obrigado. Valeu, Alexandre. Porra, valeu você, abrabo. Prazer, Zasso, estar aqui nesse podcast Fera Brava, que só vem casca grossa. Eu fiquei muito feliz de ser convidado. E vamos bater um papo, estamos juntos. Como é que você começou no jiu-jitsu, cara? Cara, eu comecei no jiu-jitsu muito pequeno, que minha mãe me botou e eu não me adaptei, na família Barreto, inclusive, e saí. E mais tarde, depois de uma confusão que teve com os havaianos, com a minha prancha, que o Rickson comprou meu barulho, que o Rickson pegou o havaiano, que eu fiquei muito impressionado. Já tinha ouvido falar na família Grace, mas nunca tinha visto a família Grace ou o jiu-jitsu em ação. Porque hoje em dia você vê o jiu-jitsu nas competições, mas antigamente não tinha quase competição e nem tinha valetudo, porque era proibido. Então, a primeira vez que eu vi o jiu-jitsu em ação foi na rua. A gente se preparava muito para os confrontos de rua, porque tinham muito poucos campeonatos mesmo. Estou falando final de 70, né? E o vale tudo estava proibido. Então, era na rua mesmo que a gente via o jiu-jitsu. E o Rickson pegou esse havaiano com muita facilidade, um havaiano gigante. Eu achei que aquilo era impossível de acontecer, do jeito que aconteceu. Eu entrei no jiu-jitsu justamente por causa dessa... Como a gente conversou em off, da valentia do pessoal do jiu-jitsu. Quantos anos o Rickson tinha nessa época, o Rickson Grace? Cara, se eu não me engano, devia ter uns 17 anos. 17 anos, cara? 17 anos, mas... Bem novo, né, Bruno? Eu acho que não sei... Ele lutou com o Zulu com 18. Eu acho que isso foi bem antes do Zulu, não foi, cara? Cara, agora tu me pegou. Ah, foi antes, foi antes. Foi bem antes. Foi antes, foi antes. Com certeza foi antes. Devia ter uns 15 anos. Não, não, não. Devia ter uns 17. Ele lutou com 18. Não sei de idade. Exatamente. Eu me lembro... Inclusive, você falou no nome aqui, que é legal, porque o Zulu hoje está na cadeira de roda, né, cara? Caramba. Teve uns problemas aí. Operou, não conseguiu ficar legal. E eu fiz uma entrevista com o Zulu, né, numa live, para ajudar o Zulu, né? E não entrou muito a grana e tal. E a gente... Eu conectei o Rickson e hoje, por incrível que pareça, o Rickson está ajudando, né? Eu intermediei isso e o Rickson está ajudando o Zulu. Já conseguimos fazer uma rampa lá na casa do Zulu. Isso aqui eu estou falando de primeira mão. E estamos esperando algum planejamento melhor aí que o mestre Rickson está fazendo para a gente conseguir ainda mais uma cadeira de rodas, colchão, essas coisas, para melhorar a vida do Zulu. Tentamos fazer uma operação. Entrei em contato com aquele outro, um doutor, filho do Tribunal de Contas, lá da Ilha do Governador, porra. O nome do rapaz do doutor é Rickson, que é o doutor Rickson Moraes. Rickson Moraes, exatamente. Filho do Zé Moraes, ou sobrinho do Zé Moraes, não me lembro. Isso. E ele entrou em contato com o médico do Zulu e não conseguiu. E me falou que não dava... Chamamos aí um pessoal lá de Manaus para tentar ajudar. Assistente social foi lá na casa do Zulu e tal. Botamos o contato do médico Rickson aqui com o médico dele lá e me falaram que não dava para operar. Entendeu? Então, resolvemos ajudar para melhorar a qualidade de vida do rei Zulu, né, cara? Que foi um cara pioneiro e que fez a carreira dos greces subirem meteoricamente, né? Porque a primeira vez que teve uma luta nessa geração, depois de 70, uma luta que todo mundo ficou sabendo foi do Rickson, no Rio. E antes já tinha lutado em Brasília, né? Sim. Então, depois tivemos os Vale Tudo em 84, se eu não me engano e tal. Foi ali que começou o negócio a aparecer mais, entendeu? Então, o Zulu, para mim, ele é um grande personagem. Apesar de ter... Não considero um vilão, não considero um adversário à altura, porque ganhar do Zulu... Eu vi outras lutas do Zulu, né? Eu vi o Zulu com o Sérgio Batarelli. Ele tinha uma... Ele dava uma raquetada. Sim. Mas, então, naquela luta ali, alguma coisa que me chama a atenção é que o Zulu no chão não deu soco. É. Eu acho que tinha... Mas levou. Eu acho que tinha regras. E as regras, não sei se fizeram... Também parece que não valia a chute, ele deu. Então, na hora, com sangue quente, nego foge um pouco do combinado. Entendi. Do que foi canetado. Eu não vi o que foi canetado, o que foi canetado. E, realmente, eu não sei se tinha soco ou se... Eu não sabia nada de regra. Eu fui lá como fã, né? Fui lá para assistir. Eu era da academia do Rollins, se eu não me engano, na época. E fui assistir o jiu-jitsu em ação. E fiquei muito surpreso. Inclusive, eu gosto de citar isso aqui, porque as regras, elas... Hoje, por exemplo, as regras do MMA, elas não facilitariam a vida do pessoal do jiu-jitsu. Ou seja... Não. Eu acho que o jiu-jitsu não ia ter sobressaído com essas regras de tempo, ficou feio, fica em pé de novo, começa tudo em pé. Então, se você for ver bem, o Ricos lutou com o Zulu. Ele ficou o primeiro round todo por baixo. E, no segundo, ele conseguiu, no movimento, passar para as costas e estrangulou. Mesma coisa que aconteceu com o Royce Grace, com o Dan Severn. Parece que o pay-per-view, que era um pay-per-view de duas horas, né? O pay-per-view acabou. E a luta continuou. Continuou. E o Royce foi ganhar. E as pessoas não sabiam quem tinha ganho, né? Foi até um dos motivos que acabou o Rory vendendo lá para os americanos, que eles tiveram que fazer um outro formato. Mas, nesse formato antigo, o Royce 17 minutos por baixo, com certeza teriam mandado ele ficar em pé. E, porra, eu acho que ia ser difícil acontecer o que aconteceu, o que levantou o jiu-jitsu. É, mas aí o Rory, ele teve uma ideia fantástica. Porque, palavras do próprio que teve aqui, a intenção nunca foi expandir o MMA. A intenção era expandir o jiu-jitsu. Claro, claro. Então, ele fez tudo na medida correta para que arte contra arte, se sobressaísse, é melhor. Eu achei... Não, eu sou dessa época. Porra. Cara, eu sou da época que a gente... Os casca-grossa, do Rio de Janeiro, era o pessoal da capoeira, o pessoal do karate, o pessoal do judô, e a valentia vinha do pessoal do jiu-jitsu. Mas era um esporte, se você for ver, as primeiras lutas foram em 1930. Nós estamos em 2023, pô. Então, quer dizer, não tem nem 100 anos. E o negócio começou a explodir lá para 94, 95. Verdade. Então, tem quantos anos? 95 para 2023, tem... 30 anos. É, menos de 30. Vamos botar 93, foi o primeiro UFC? É, mas 93 no final do ano. Foi no final, novembro, dezembro. Quer dizer, não conta. É, mas se você quiser fazer essas contas, deu 10 anos. Deu 10 anos. 30 anos. 30 anos, 30 anos. Então, conclusão, é um negócio assim, fora de série. E eu participei dessas... Da academia, dessas reuniões, dessas... Eu pego, eu faço, eu aconteço. Você pega, você vai ganhar, você vai pegar. Tu perdi uma luta. Pô, meu irmão, tu já não perde mais de ninguém na rua. Pô, eu perdi uma luta uma vez lá por... Num treino lá na academia, que o Carson chegou e falou pro Rollins, Rollins, porra, tem alguém pra dar um treino com o Zé Paraíba? Você, nessa época, treinava com o Rollins. Com o Rollins, é. E o Carson dava aula na mesma academia. Tá. E eu tava lá com o Rollins, com as crianças, eu, Rollins, as crianças, e o Carson via, tem alguém, o Rollins, porra, bora, Carson, foi todo mundo embora, pô. Aí olhou pra o lado, me viu, falou, tem um Malibu aí, eu era um faixa azul, começando a ficar durinho, durinho, né? Eu tava fazendo a transição do leigo, passei pra azul e tava me tornando lutador na faixa azul. E lutei, treinei com esse Zé Paraíba, que era o aluno do Carson, faixa marrom, já mais velho do que eu, um cara, um homem, vamos dizer assim, ou garoto ainda, e ele me pegou duas vezes no Kimura. Eu fiquei no canto, chateado, né? Parado assim, aí o Rollins andou pra mim e falou assim, você não apanha mais de ninguém na rua. Quer dizer, esse tipo de trabalho mental que era feito com todo mundo ali dentro, se você perdeu, o cara deu sorte, se você perdeu porque você cansou, você, porra, já ganha de qualquer um, sempre tinha alguma coisa pra te levantar, mesmo em cima da derrota. Então, eu acho que a diferença do jiu-jitsu é que nós tínhamos uma pessoa que realmente acreditava ou acreditava por quê? Porque sabia que aquilo ia acontecer ou tinha algum parafuso a menos, vamos dizer, que o mestre Hélio acreditava demais, eu acho que ele sabia que, na verdade, até então, ninguém se agarrava pra brigar. Exatamente. Acho que ele sabia disso e falou, cara, não tem como dar errado, porque se ninguém sabe o que vai acontecer depois que estiver no chão... Mas a confiança do Coroa, eu conheci bem o Hélio, conheci bem o Hélio na academia, ele ficava lá numa mesa, me lembro ele cortando a unha com canivete, e eu sempre fui muito brincalhão, as pessoas me botavam ali, mestre, é o Malibu, mas diz que vai beber uma cerveja ali, não sei o que, eu falei, peraí, mestre. Falei, cala a boca, porque depois de um treino, a gente tinha um treino lá de 11, isso eu já estava no Rio, de 11 a 1, em Botafogo, onde era o colégio do pai do Antônio Vieira, e aí tinha um barzinho ali, quando acabava aquele suor, calou, só casca grossa, era um treino, tipo, lá na academia grecia, só se dava aula para os caras bacanas, bacana, naquela época não tinha aula coletiva para a galera, não tinha galera, a galera era do Rolles e do Carso, da família, e o Helson também dava uma aula para a galera, mas era lá na Ilha do Governador, então, quando o Rolles morreu, uns ficaram com o Carlinhos e outros foram para o Rickson, eu fui para o Rickson, e eles estudaram um horário que, porra, o horário que, não era nem no almoço, era um horário para vagabundo mesmo, 11 a 1, quer dizer, não era meio-dia a 1, poderia ser o horário do almoço, era de 11, que acabava toda a clientela dele da manhã e depois, aí depois fizeram o horário à noite também, depois veio, a academia começou a virar de aluno de aula, para rapaziada, vamos dizer assim, então, eram treinos muito bacana, muito bacana mesmo, maior galera, Pavão, Hebert, Tonico Bambu, um montão, o americano treinou lá, Marcelo Berry, Kaique, o Reuler, o Reuler, o Royce, todo mundo treinava lá. E me diz uma coisa, Malibu, o jiu-jitsu tem uma fama de invasão de academia na época, porque era a maneira que a família Gracie tinha de mostrar que o que eles tinham de produto era melhor do que qualquer outro na prateleira até então. Já aconteceu o contrário na sua época? Porque você falou, os casca-grossa da época era a capoeira. Acontecia de alguém desafiar o jiu-jitsu? A capoeira foi até antes de mim, minha avó que me contava das brigas da capoeira no Maracanãzinho com os greys. Ele falou assim, ah, meu filho, aquilo devia ser marmelada. Minha avó falou, eram os lourinhos, magrinhos, e os caras escuros, grandão, dando pernoada, pernada para cá, para lá, e os lourinhos engarravam e acabavam. Isso era na visão da minha avó, a minha avó viu, achava aquilo impossível. Era marmelada. E os lourinhos ficavam meio paradinhos, e aí os caras vinham aproximando, e tudo dando as piruetas, e os lourinhos finalizavam ele. Eu não peguei essa época, e outra coisa, essas invasões todas que você está falando, eu soube, numa do Hélio, num cara do Taekwondo, se não me engano, eu soube, porque não foi... Mestre Lee? Mestre Lee, exatamente, eu não estava presente. A única que eu conheci foi a da invasão lá da Naxa, do Molina, que por acaso nesse dia eu não estava, porque eu com certeza estaria junto. Eu estava em casa, e tem uma galera que foi, eu me lembro que um hoje, que é um cara famoso, tem aluno pra caramba, me ligou e falou, mas, não fala que eu estava não, porque hoje eu dou aula pra criança, não fala, porque eu fiz um vídeo falando o nome dele. Então, isso foi uma coisa que eu no começo do YouTube, que eu comecei, você me confessou aqui, que está há um ano e meio. Eu comecei isso há uns sete anos atrás, já tem bem antes da pandemia, na pandemia que começou todo mundo a entrar nisso, então, eu fiz muito vídeo e eu cometi alguns erros, falei nomes demais, falei detalhes que talvez eu pudesse me evitar, mas eu acho que isso, errar, é bom errar, é bom errar, porque você aprende com ele. É ruim quando você não para de errar, você é um vacilão mesmo, agora errar, pedir desculpa, errei, se conscientizar que errou, que é o que acontece, outro dia eu vi um cara no Instagram, que eu não vou, hoje eu não vou citar o nome, com certeza, o cara estava bombando, 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 entrou numa, cara de luta, eu quase liguei pra avisar, meu irmão, faz isso, que eu já tinha feito também, foi entrar no negócio de política, foi falar de política, meu irmão, não vai agregar, tem uma frase, tem uma frase que eu aprendi, acho que aquele, não é o Magic Johnson não, aquele outro, aquele outro no basquete, um famoso pra caramba, não é o Magic Johnson não, o Michael Jordan, o Michael Jordan, teradão, famosão, os caras perguntam, porra, e ele vendia aquelas sapatilhas, né, de Nike, Nike, é Jordan, é Jordan e tal, aí os caras perguntam, ô Michael Jordan, pô, porque você não se posiciona, porra, você é um cara que todo mundo respeita, gosta de você, ele falou, não, porque a esquerda também compra sapatilha, muito bem, é verdade, é verdade, cara, então, eu não quero saber quem vai esquerda ou direita, eu concordo com você, igual o time de futebol, igual a religião, eu não entro nessa, eu concordo demais, mas já errei, já errei, religião não, mas esse negócio de política, uma vez eu fui, porra, me manifestar, pô, caiu, caiu, travou, esse camarada tá travado, há um tempão, a gente errar faz parte, é um mundo novo, a internet é um mundo novo, né, antigamente você tinha que ir pra televisão, hoje não, cada um tem seu canal, e cada um arca com a responsabilidade daquilo que falar, esse ponto que você tá falando é interessante, por quê? As pessoas acham que a internet é diferente do mundo real, não é, ela só tem uma possibilidade exponencial, ou seja, não é um mais um, é um mais mil, mil mais um milhão, a dimensão é absurda, só que é aquilo, porra, eu quero falar e ter liberdade, você tem, se a pessoa, a arca, sua funcionária, o Malibu, tá lá na sua casa, você fala pra ela assim, deixa eu te explicar o que eu quero que você faça hoje, faz isso, 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 limpa aqui, limpa ali, aí ela vira pra você e fala assim, porra, Malibu, você é chato pra um caralho, ela tem liberdade de falar, aí você pode falar assim, tá demitida, você não pode, mesma coisa na internet, eu quero falar o que eu quiser, tudo bem, mas se você perder patrocínio, se você for demitido, não chora, é tudo consequência, sobre política, cara, eu acho que é assim, Malibu, você não vai conseguir pela internet, explicar o porquê, de você pensar daquela forma, com toda propriedade que você poderia, numa conversa cara a cara, você não vai conseguir, aí, meu irmão, sabe o que vai acontecer, você vai ser rotulado, aí ferrou, meu irmão, tem coisas, por exemplo, do meu passado, que às vezes eu tenho vontade de falar, porque eu superei, coisas que eu superei, mas isso é legal, é seu passado, sua vida, é cara, mas também pode ter um, o cara, pô, mas aquele cara já fez isso, fez isso, então, bicho, é complicado, na internet, outro dia eu fiz, outro dia não, uns seis, sete anos atrás, eu fiz um vídeo de um cara, que pô, foi criado com a gente, no Arpoador, era um cara super inconsequente, né, mas ele fazia umas paradas, ele levava uns bagulhos lá, para o exterior, né, e era amigão da galera, meu nome não é Johnny, não, esse também eu conheci também, que era do Baixo Lebron, conheci também, o nome é Johnny, João Estrela, é, o João Estrela, nem lembrava, que outro dia eu estava em um lugar lá em Copa, com outro amigo meu, ele falava, o João Estrela, ele falava, esse que é o Johnny, aí eu me lembrei, eu não me lembrava, eu não sabia quem era, mas o cara depois, há pouco tempo que eu vi, identificar o filme com um rapaz, que era um rapaz comum também, e tinha um cara tipo ele, que era o Curumim, lá na Indonésia, lá com prisão de, porra, ele era criado na Asa Delta, voava de Asa Delta, caralho, esse maluco foi, foi condenado lá, e morreu, foram dois, foram dois, um entrou, fez uma vez só e já morreu, Curumim não, Curumim fez desde os 20, ou antes talvez, fez desde molequinho, e eu fui falar com o Curumim, porra, meio que explicar qual era a personalidade dele, porque foi rotulado como traficante, Mas é traficante? Não, ele é, mas todo mundo tem uma opinião, ele não era um cara, que para muitos, a ideia dele não era matar ninguém, Não, não, traficante não é assassino necessariamente, é porque a pessoa pode confundir a imagem do traficante, se é traficante da favela do asfalto, é traficante, É, é traficante, mas só que um é meio débil mental, está fazendo aquilo inconsequentemente, e o outro não, o outro é bandido, que se tiver que matar, dar tiro, É diferente, fui tocar nesse assunto, que eu não vou nem entrar de novo, porque eu já percebi que você tem, você é radical, Eu não sou radical não, 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 mas eu digo, por exemplo, Eu não sou radical, mas eu gosto de... Ele é traficante, ele tem a mesma pena, só que eu quis explicar, aquele cara ali nunca deu um tapa, Sim, Um tapa em ninguém, e era engraçado, o cara era engraçado, o cara era engraçado, rapaz, agora eu não vou entrar, mas vou mandar uma aqui, às vezes eu estava na Indonésia, ele chegando, e a galera quando ele chegava, ficava agitada, porque o nego sempre sabia que ele trazia alguma coisa para lá, quem gosta, chegou o cara, chegou o homem, aí quando chegou o homem, aí o que você trouxe aí? Dessa vez veio pouco, por que veio pouco? Veio tudo no cuten, veio tudo no cuten, quer dizer, ele tinha várias formas de levar o negócio dele lá, então era um cara divertido, divertido para caramba, mas era traficante, e dessa vez, foi uma fugiu, meu irmão, deixou os negócios, foi um negócio de James Bond, não é, caramba? Então é um assunto delicado, então a gente tocou nele, de novo, com certeza, esse assunto vai para a internet, se fizer um corte disso aí, e vai ter polêmica, eu não estou defendendo ele, não estou defendendo a profissão dele, mas eu estou explicando como era a personalidade dele, você quer falar que ele não era um assassino, ele era um traficante, nunca brigou, nunca foi mal, não foi mal, agora era um traficante, com certeza, outras pessoas compraram o negócio dele e se ferraram lá, é isso, entendeu? Se ferraram, se ferraram, porque a droga, hoje nós vimos aí o filme do Tererê, pô, Tererê deu, qual foi a doença dele? Esquizofrenia? Esquizofrenia, que foi estimulada através da maconha forte, que ele fumou lá, no skunk, então, cara, é claro que o cara usou o negócio, tem uma tendência à esquizofrenia, por exemplo, e acabou com a vida do cara, sim, a droga é foda, entendeu? A droga é, porque dependendo do ser humano, aquilo pode te afetar de uma maneira diferente, não estou defendendo de maneira nenhuma, esse tipo de trabalho, esse tipo de trabalho, não é o que eu estou defendendo, mas é engraçado, um cara que, porra, não é um cara mau, ele não era mau, ele não era mau, ele chegava a ser cômico, era como se fosse um, não sei, mas agora o pessoal vai dizer, é, mas tem que matar, tem que fazer, então, é um assunto, que nós estamos tocando nesse assunto, para dizer que é um assunto ruim, é delicado de entrar com esse tipo de assunto na internet, voltando ao começo dessa prosa, é por isso que as pessoas hoje que estão na internet, muitas vezes se dão mal, porque começam com esse tipo de, defende um cara que tem uma profissão errada, ou defende um político que, para muitos, tem 50% de um lado, 50% do outro, já perde 50%, então, a internet não é para qualquer um, né, cara? É, eu concordo, não sou radical não, tá, Malibu? Na verdade, eu gosto de conversar sobre qualquer coisa, eu só preciso ter a responsabilidade de posicionar o meu canal, da maneira correta, porque eu entendi o seu ponto, você está falando assim, ó, ele não era um assassino, mas ele é traficante, indiretamente, fodeu muita gente, isso que eu estou falando, o nome é traficante, não é suspeito, não é um dealer, ele é traficante, ah, mas não é porque saiu da favela traficante, é porque isso aqui é uma caneca, preta e branca, se pede uma vermelha aqui, é caneca, então não é ser radical, eu preciso que fatos aqui sejam fatos. Não, mas quando eu falei radical, é porque tem gente que não negocia, por exemplo, porra, hoje a minha mulher, cara, minha mulher, meu irmão, é, não aceita, cara, você acha que quantas vezes eu chego em lugares, cara, em lugares que as pessoas estão fazendo uso de alguma coisa, eu quero que se foda, ele faz o uso dele, e às vezes me oferecem, eu falo assim, cara, eu não estou mais nessa muito, não, parou, você não está mais nessa não, os caras se surpreendem, mas é muita gente, cara, é muita gente, então eu conheço, eu cuido de mim, eu cuido. É isso aí. Agora, essas pessoas que fazem uso, né, ou, não estou dizendo nem que venem, cara, existem todas, cornegos, porra, executivos de alto gabarito, né, cara? Isso que eu ia falar, em todo lugar da sociedade tem. Minha mulher, uma vez eu estava em, uma vez eu estava na Irlanda, fui fazer um seminário na Irlanda, eu estava começando o meu namoro, né, aí o cara, porra, me pegou lá, o Irlandês, não sei o que, porra, aí cheguei no seminário, no estacionamento, já tinha nego lá, pá, 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 nossa senhora, aí fui para o vestiário, nego no vestiário, pá, 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 eu falei, que isso, cara? Uma fumaceira, porra, um negócio forte lá, eu falei, nossa, aí cheguei na casa do cara, a casa do cara, tinha um castelo, perto de um castelo, mas uma casa, tipo essas casas grandes, de fazenda, casa enorme, o cara rico, o cara numa situação boa, aquelas, piso de madeira, aquelas casas de fazenda, bonita a casa, aí eu ligando para a minha mulher e falando em português, os caras gringos, não tinha ninguém brasileiro ali, e eu falei, pô, amor, estou em uma mansão aqui, perto de um castelo, não sei o que, e os caras fumam para cacete, mas eu no meio do nada, e os caras fumam, porra, do negócio direto aqui, sai daí, sai daí, eu falei, mas vou para onde, cara? Eu não sei nem onde eu estou, lá na Irlanda, não sei, eu estava com os caras, e ela preocupada, que eu estava com o ambiente, e o cara, o cara era um cara rico, que fez um filme do Viking, fez um, pô, o cara era um lutador de jiu-jitsu, faixa preta, cara fino, educado, porra e tal, cheguei no Rio, depois eu apresentei lá na casa, para a minha sogra, para ela, mas é, os caras tem, lá na Irlanda, pô, não, mas cara, eu, porra, eu não tenho nada contra quem fuma não, foda-se, eu prefiro que não fume do meu lado, cara, isso aí é foda, porque você está na praia, por exemplo, você é hipócrita, você vai lá e está com a tiara, vai falar para o cara, paga esse, o problema é dele, o incomodado sou eu, eu saio de pé, às vezes você está no local, pô, não vou falar de novo não, mas eu estava agora fazendo outro seminário, e aí acabou o seminário, o cara, mestre, porra, você deu o negócio, aí eu paro, mas eu estou dentro do carro do cara, aí eu falo, tudo bem, o carro é teu, se parar alguma coisa, infelizmente vou estar do teu lado, mas é contigo mesmo, não aponta o dedo, não aponta o dedo para ninguém com relação a isso, e aí às vezes as pessoas, mas você nas antigas, eu falei, é, nas antigas o ser humano muda, e a gente está nesse mundo aqui para melhorar como ser humano, amadurecer, e eu graças a Deus, eu tenho essa sorte, de poder evoluir como ser humano, eu sinto essa evolução, essa mudança, mas muita gente que me conheceu lá atrás, eu me lembro que uma vez, eu tenho um melhor amigo meu, eu falo assim, pô, quando eu colhei contigo, todo mundo falava mal de você, eu falei, é, mas esses caras que falavam mal, eles tinham razão, você tem que dar ouvido, porque o que eu fiz lá atrás, o cara nunca mais vai querer ser meu amigo, dei dura em pessoas, eu era muito folgado, abusado, dura de quê? Dar blitz no cara? dava dura, dava dura, era folgado, eu tomei um tiro, caralho, tomei um tiro, tomei um tiro aos 30 anos, hoje eu estou com o Mago, por quê? Cara, era uma discussão, eu tomei uma cerveja, que ano isso? Foi em 88, caralho, eu até parei uma época, meu pai achou que eu não ia poder mais lutar, fazer esporte, meu pai falou assim, ai meu filho, agora esquece esporte, porque eu furou os dois pulmões, e meu pai falava assim, agora esquece esporte, vamos para a leitura, começa a ler, eu até li uns dois livros lá, eu não gostava, eu tenho déficit de atenção, estou sempre pensando, eu não consigo ler, porque eu não concentro, eu não concentro, sempre fui ruim na escola, sempre gostei de esporte, desde moleque, desde os 12 eu estou na praia, no surf, foi através do surf que eu entrei no jiu-jitsu, mas tomei esse tiro, quando eu tomei esse tiro... Mas me explica por quê, o Malibu? O tiro? No tiro eu estava em um estacionamento, no Leblon, eu fui pegar um convite para uma festa e tal, saí do carro e fui pegar o convite, quando eu voltei, quando eu voltei, estou conversando com a minha mulher, que estava dentro do carro, falei, pô, o cara não conseguiu, na verdade, eu queria ver o nome da lista do porteiro, para ver se eu pegava o nome e consegui um convite, que era até a festa de um surfista, o Peninha, que tem uma loja lá em Vick, que está lá no Apodo, e aí, meu irmão, o cara veio por trás de mim e falou, porra, já mandei tirar essa porra desse carro daí, eu falei, porra, tá grosseiro, aí eu falei, mas eu não vou tirar não, falei assim, mas isso de costa, o cara falou por trás, meu irmão, já te falei, prebó, é que eu vou tirar esse carro, eu falei, rapaz, não vou tirar não, eu era folgado, virei, tomei logo uma raquetada aqui no pescoço, ele deu? Deu uma raquetada, eu fiz que ia, mas não fui, porque ele pulou para trás e foi sacando, quando eu vi que ele estava em uma distância maior do que a nossa, não tinha nem o que pensar de tomar arma, porque ele já estava atirando, já tinha uma distância de um metro e meio, dois metros, eu falei, pô, só o zig-zag vai salvar, foi aí que eu fiz um zig. Você meteu uma pedalada? Eu tinha um zig, pá, pegou, quando eu dei o zag, meu irmão, ele errou, ele deu duas no peito, cara, o cara foi para te matar. É, maluco, ele tinha fama que tomava umas cachaças ali e era o dono do pedaço, era um bombeiro, casca grossa lá, que ficava de segurança. Onde é isso? Isso no Leblon, na rua, na José Linhares, ali na esquina do canal ali. Que horas isso? Isso foi, acho que nove, dez horas da noite, um negócio desse, dez horas da noite, nove, dez horas da noite. E aí, meu irmão, eu corri, tinha um Gordon lá na época, eu não caí, eu corri, mas nesse inteirinho que eu estou correndo, que eu dei o zig-zag e corri, eu olhei para o lado esquerdo e vi que tinha um, sangue. que tinha pego, eu falei, pegou. O cara era militar. É o cara bombeiro. Era bombeiro? O cara era bombeiro. Aí, porra, eu olhei e falei, puta que pariu, fodeu, meu irmão. Olhei para o lado esquerdo, aí corri, entrei dentro do Gordon e gritei assim, tomei o tiro no peito, me leva para o hospital, pelo amor de Deus. Aí, aí fugiu todo mundo. Porque ouviram o tiro e viram entrando, né, cara? Sim. Eu não sabia quem estava dando tiro. Pá, pá, e logo entra eu, correndo. Aí fugiu todo mundo e dois caras me botaram no carro. Eu me lembro que minha mulher estava atrás, né? E eu gritava assim, com a voz, porque você vai tomando um caldo de sangue. Caralho. O sangue vai... Aí eu falava assim, vou morrer, vou morrer. Aí minha mulher, não vai, não vai, não vai. Eu falei, claro que eu vou, para de querer me convencer. Porra, porque eu tinha certeza, bicho, eu tinha certeza. O que acontece que é engraçado? Você tem um instinto, né? Eu passei, depois disso que eu me recuperei, né, comecei a... Fiquei uma época muito agradecida a Deus, menino de Deus praticamente, só fazendo as coisas certas da vida, mas logo depois, não deu um ano que o instinto ainda briguei. Não é doideira, mas voltei mais devagar, com o pé mais no freio, mas ainda briguei ainda, depois disso. Não foi o suficiente. Eu brinco que Deus cortou uma asa minha. Hoje eu não tenho essa musculatura do lado direito, tem só aqui. Se eu fizer aqui, aqui é cortado. Eu falo que Deus cortou, porque aqui costurou, porque entrou aqui e saiu aqui. Então, toda a parte de costura, que eu tomei uns 300 pontos, foi do lado que... Onde a bala saiu. Saiu. Exatamente. Aí eu brinco, porque hoje eu dou uma voada e caio. Eu vou dar uma voada. Dou uma voadinha e caio para... Isso, no final das contas, foi bom. Não fiquei aleijado. Porra, estou inteirinho. Lutei depois disso. Consegui ser campeão algumas vezes na categoria de Master, porque eu estava no final do adulto. Com 30 anos. Em 88 eu tinha 30. Fiquei um tempinho parado e, quando eu voltei, voltei lá para os 36 a competir. Deu os treininhos e fui bem sucedido nessas competições de Master e Sênior. Então, cara, eu acho que, quando eu falei que eu sou um cara evoluído, eu sinto essa evolução. Sim. Não sei se é velhice, a idade também faz o cara evoluir, frear também. Mas, cara, eu treino mal, eu me cuido, eu tento passar uma experiência da minha vida para os outros, eu tento trazer as pessoas para o justiço, fico com pena das pessoas boas que entram na minha academia e saem que eu falo que esse cara ia ser um bom faixa preta. Eu vejo a qualidade dos caras. O cara, não, estou estudando para ser isso, estou estudando. Ele vai ser isso, ele vai ser o que ele quer, mas podia ser o que ele quer mais faixa preta. E um dia lá na frente eu sei que eles vão falar porra, podia ser faixa preta e não sou. E não foi porque não conseguiu equilibrar a vida dele. Então, eu acho que hoje a minha vida é muito mais equilibrada. Porra, eu me cuido, cuido de mim, cuido de pessoas próximas, sou um cara que realmente quero o bem das pessoas, não tenho inveja de ninguém. Tenho um pouquinho de inveja quando a pessoa tem mais saúde do que eu. Eu falo, pô, filho, às vezes em quando vem um escoró lá, tem um escoró, fica com pena um escoró quando eles entram. mas às vezes o escoró me surpreende. Tem um judoca lá que quando eu conheci era a barba branquinha, mas ele era do Flamengo, não sei se ele foi da seleção, mas treinou com os melhores. É porra, cara. E os dois minutos e meio dele, que o senhor começa por baixo, eu, porra, é ruim de botar aquele de coroa para baixo, cara. Aí se eu boto para baixo, eu sinto que ele ali ele esmora, ele dá tudo naqueles dois minutos e meio e é duro demais. Maneiro. E tem uma história engraçada com ele, que ele é, acho que é da militar, da aeronáutica, não sei, e ele é meio neurótico, ele arruma as confusões, os caras arrumam a confusão com ele. Aí ele arrumou no prédio dele que o cara parou um coroa, ele dizendo para mim, pô, rapaz, esse coroa, ele fica nervoso, barba branca, faz muay thai, joga futebol, faz chapeta de jiu-jitsu, de judô, faz muay thai, joga futebol, ele pô, coroa, e faz, e malha, não sei aonde, super em forma, seco, forte, e aí ele vira e fala, pô, o cara parou a moto na frente do meu carro, eu fui chamar o cara, o cara disse que não ia tirar, que não ia tirar, que não ia tirar, eu estou ficando louco com aquilo, eu falei, meu irmão, avisa o esporteiro, fala para o esporteiro que você faz jiu-jitsu, você faz chapeta, fala que você faz chapeta de judô, fala que você faz maitai, e manda o esporteiro avisar ele, porra, dito e feito, avisaram que o cara não quer mais nada com ele, às vezes é melhor, é melhor uma boa decisão, o cara, porra, às vezes está mexendo com o cara errado e não sabe, então, Maribu, me fala uma coisa, você me falou aí que você, às vezes, queria falar umas coisas da sua vida, mas não fala, mas aqui eu estou vendo que você está jogando, cara, você falar da sua vida, sem citar nomes alheios, e mostrar que você teve oportunidade de aprender com a sua própria estrada, eu acho que é legal, cara, olha, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, não é legal? não, não é legal, mas é o seguinte, outro dia me perguntaram, mas como é que você saiu disso, disso, daquilo, eu virei e falei, cara, eu parei para responder, e só tem uma resposta, foi o homem lá de cima, cara, porque, cara, eu já fumei cigarro, já fumei cigarro, eu vou falar do cigarro, foi, pô, cigarro, cigarro é visto brabo de largar, e eu fazia desde os 12, pequenininho, caralho, você fumava desde os 12, irmão? 12 ou 13, não sei exatamente, irmão, de maladro de rua, queria andar com os maladros, e treinava jiu-jitsu? Foi bem antes do jiu-jitsu, eu fumava na época do surf, cara, eu viajava, pô, meu irmão, era surfista, eu era surfista na época, aprendendo a pegar onda, em 12 anos eu não pegava, comecei a pegar bem, bem que eu digo, fazer uma onda, subir e descer, lá para os 14, vou dizer assim, depois fiquei bom de surf, cheguei a ficar entre os 20 melhores em Saquarema, já ganhei numa bateria do Daniel Filma, que era um fera brava, e do Pepe, já ganhei na bateria, não foi do campo, depois eles passaram, acho que chegaram mais longe do que eu, mas consegui numa bateria, ganhado os caras, então quer dizer, eu fui um bom surfista, e fumava, eu me lembro o dia que eu parei, o resto eu fui parando também, mais ou menos igual, parando sozinho, eu me lembro que eu estava na janela de casa, uma ex minha viajou, me deixou sozinho no Natal, Natal, aquele momento de reflexão, eu sozinho na janela, aí eu, porra, tinha fumado de manca, tinha uma banca, na esquina da minha casa, aí eu falei, porra, acabou o cigarro, vou descer para comprar, e aí eu, do nada, do nada, quer saber, vou comprar, mas é porra nenhuma, do nada, quantos anos? Ah, não me lembro, não me lembro, não me lembro, porque é o seguinte, se estiver fazendo 15, eu acho que eu parei há pouco tempo, se estiver fazendo 20, eu acho que eu parei há muito tempo, porque por mim, eu não tinha nem usado essa porcaria, entendeu? Entendi. Então, na minha cabeça, eu deleto coisa ruim, deleto, deleto, eu não sei, mas já faz bastante tempo, já faz bastante tempo, bastante tempo, mas é pouco, é pouco, para mim é pouco, eu abusei, eu abusei, na Indonésia, eu comprava aquele, eu fui um dos primeiros a fumar aquele negócio, Gudangaran, puta que pariu, eu comprava dois tipos lá, eu andava com dois, canela, e corria, e malhava, e treinava, tudo na fumaça, diz que o Sakuraba fuma também, rapaz, fuma, lá no Japão, tem uns caras fuma, bebe cachorro, o Ruas teve aqui, ele falou que o Sakuraba fuma, o Fujita, todos aqueles caras japoneses do Pride, não é que pode, acabam o treino e acendem o cigarro, eu fazia, Zidane não fuma? Zidane, Zinedine Zidane, jogador da França, não sabia, eu não sei, mas eu fazia, mas cara, com certeza, não é bom, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver, e aí eu tomei dois tiros, um tiro, quer dizer, furou os dois pulmões, falei, pô, vou jogar fumaça para dentro, e aí foi assim que eu parei, e o outro a outro, eu parei antes, porque tinha que prender, fazer doir a cabeça, prender fumaça, os pulmões doendo, meu irmão, falei, ah, não, parei antes até, parei antes, o outro negocinho do capeta, eu parei antes do que o cigarro, mas o cigarro é um vício estranho isso, porque é dificílimo, cara, parar, todo mundo fala, porra, dificílimo, e eu consegui, e é aceito socialmente, o que torna pior, exatamente, exatamente, então, eu, como é que eu parei, só Deus sabe, Deus, Deus me, eu, cara, hoje eu tenho uma fé, cara, que não é uma fé de pensar em ter fé, é comprovado, pô, você está aí, está aí, está falante, já foi na academia hoje, vai na academia daqui a pouco, está falando, está vivo, pô, esse cara que está aqui, 120, de primeiro dia que ele foi fazer aula lá, meu irmão, fiquei morto, nossa senhora, já está começando a ficar difícil, porque eu gostava muito quando o cara entra na academia, e mostrar como é difícil, para o cara passar, uma guarda, vou fazer uma guarda, um monstro, falei, porra, tu já fez jiu-jitsu, passou a guarda, já fez jiu-jitsu, porra, então, cara, você, outro dia eu fiz um negócio de internet, é engraçado também, que na internet, por exemplo, 100 pessoas te fazem um elogio, aí um, fala uma coisa, uma besteira, aí você fica focado naquilo ali, normal, o cara, eu falei num vídeo desse meu, que eu tinha virado, eu estava virando a chave, que estava virando treinador, aí o cara bota, é, mas eu não estou vendo, eu estou já treta na competição, não, não estou te vendo em competição, o cara levou para o outro lado, estou virando treinador, porque se você for lá, é mais fácil eu melhorar você, do que eu, mais velho, querer melhorar, melhorar, e uma coisa que eu falei no outro podcast também, que minha luta é contra a vida, é contra viver bem, eu quero passar o resto da minha vida com a qualidade de vida, e o treino excessivo de jiu-jitsu me deixa super cansado, e hoje em dia, na idade que eu tenho, a recuperação, não tem data para recuperar, antigamente você falava, para de, se tiver o overtraining, tu para três dias e recupera, hoje em dia, pode ser que eu recupere em 15, ou em 20, a recuperação é muito difícil, muito demorada, então eu digo que a minha luta é contra a vida, para ter qualidade, é contra a velhice, vamos dizer assim, contra a velhice, contra a velhice, exatamente, é contra a velhice, que faz parte da vida, é velhice, é aquele negócio, eu ficar um velho com saúde, hoje um dos treinamentos que eu mais faço, que eu sempre falo, que eu, as coisas, eu só posso falar para você o que eu acredito, se você, puxa para você mais o microfone, se você acreditar, ótimo, se não acreditar, ninguém, ninguém é obrigado, não, não é tudo, cada um é no seu tempo, eu falo que a coisa mais importante, para mim hoje, é o levantamento terra, aquele agachamento, os agachamentos, porque o agachamento, você está sentado aqui, você vai, vem cá, vai, você vai ter que levantar, levanta, senta, levanta, anda, senta, isso fortalece a lombar, deadlift, você está falando, você faz direto, eu faço o levantamento terra, para mim é o melhor exercício do planeta, o stiff, melhor para mim hoje também, para mim é o deadlift, e na hora ele mexe, você sente uma dorzinha, aí eu assim, está trabalhando, irmão, para o que, pensa nele, o que aquilo trabalha, tudo, cintura escapular, cintura pélvica, abdômen, lombar, glúteo, perna, braço, porra toda, é, as pernas são 50% de músculo do corpo, eu conversando com o Ogério Camões, ele me ensinando, eu sempre pergunto para ele, eu costumo dizer que é o seguinte, eu não converso com os médicos, os médicos são os cientistas, eu vou direto no rato branco, vou direto, quem toma as medicações, quem toma as medicações, eu quero saber qual é o efeito, é através dos ratos, os médicos são muito cheios de coisa, levantamento do terra é a vida, hoje eu tenho um médico, hoje eu tenho um médico, eu não sou mais criança, que vê meus exames, não pode fazer, não pode fazer, mas o Rogério, porra, é um expert, viveu a vida inteira, e ele explica de uma maneira, porra, então, já fez de uma maneira, hoje faz de outra, idade e tal, então o cara, e ele falou assim, porra, a minha coluna é um guindastre, porra, fiquei com inveja, eu fiquei com inveja, porra, falou, minha coluna é um guindastre, filha da mãe, isso é bom demais, porque o velho vai ficando inclinado, sai com o cara, ontem eu estava em um restaurante, eu vi o cara sentando, o cara fora, quando ele sentou, ele fez, estava sentindo dor, o cara que mais, esse tipo de agachamento, ele não sente dor, ele senta, e melhora, aqueles caras que tem muita dor, aí todo mundo dá opinião, tinha um que saiu da academia agora, eu falei, meu irmão, faz musculação, para fortalecer, mas aí o outro fala, faz isso, outro isso, aí toma remédio, faz massagem, faz, como é que chama, aqueles negócios lá de, vários tipos de ginástica que eles fazem, para melhorar e tal, e não melhora, e o que me melhorou, foi exatamente, esses levantamentos, tife, e outros, a parte, a parte das passadas, que é a parte da frente da perna também, isso me ajudou muito, porque eu vivia com dor na lombar também, eu já estava ficando, agora eu sinto uma coisinha ou outra, mas, super suportável, treino, malho, ando, levanto, você tem uma academia hoje de jiu-jitsu? está numa de vender virtude, só que, só quem sabe de si, só quem sabe de mim sou eu, então, meu irmão, se eu tiver coragem de encarar meus defeitos, eu vou pensar duas vezes antes de apontar para o defeito do cara, e sair marretando, e na internet, meu irmão, o cara tem o dom de ir para o teclado e detonar, é fácil, não precisa botar a cara, não precisa falar, não precisa encarar, mas aí é trouxa, mas é a maioria, dos que vão lá perder tempo de procurar uma fala sua para te detonar, a maioria é trouxa, você entendeu o Malibu? cara, a caravana tem que andar, tem que andar, exatamente, o cachorro, para a caravana, não, 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 porra nenhuma, deixa latir, deixa latir, e vamos embora, cara, outro dia eu vi, eu aprendo muito com os psicólogos da internet, não os que falam mal, mas os que falam bem, e teve um outro dia eu vi um negócio nesse no Rios aí, e o cara fala que você vai viver para o resto da tua vida com a sua companhia, é isso aí, ela pode ser uma coisa ruim, como pode ser muito agradável, eu procuro que ela seja agradável, por isso hoje eu me policio mais, eu tenho meus amigos, eu tenho as pessoas, mas não vou em qualquer lugar, eu sei onde eu sou bem chegado, onde eu não sou, entendeu, então até que eu te brinquei contigo, eu pensei que você não me chamasse, porque talvez ninguém é obrigado a gostar, não é todo mundo que gosta do Elvis Presley, não é todo mundo que gosta do Bob Marley, não é todo mundo que gosta da música sertaneja, por que todo mundo vai gostar do Malibu, nem de religião, não vamos falar nem de religião, então bicho, é aquilo, é você se acostumar, o mundo, são pessoas boas e mais, tem o bom e o ruim, e outra coisa, a cabeça das pessoas, o mundo mudou da sua época para cá, da sua época, você falou, porra Alexandre, final da década de 70, eu estava no jiu-jitsu, estava no jiu-jitsu, pô, naquela época, algumas coisas eram aceitáveis, hoje não mais, e o mundo, na minha opinião, mudou para melhor, por mais que tenha muita coisa, que tenha se radicalizado, onde por exemplo, você tem medo de dar uma opinião, errar e ser massacrado, a tendência é sempre mudar para melhor, só que teve muita gente, que provavelmente parou na sua época, por exemplo, coisas que não são aceitáveis, você fazia jiu-jitsu, jiu-jitsu dava uma certa valentia, porque dava mesmo, você fala, se você agarrar e for para o chão, esse cara está morto, e naquela época, meu irmão, a galera, porra, se garantia nisso, eu mesmo, foi brabo durante uma época, foi brabo da rua, é, adorava, o matalhão era salvador, mas hoje, você deve falar para os seus alunos, porra, isso não tem condição de acontecer, briga não dá mais, câmera, câmera, para caramba, justiça, eu perdi um dinheiro, estava na discussão outro dia, mas o que eu acho legal do, caralho, você perdeu o dinheiro só na discussão, perdi numa discussão com os caras, e um dos caras que estavam na minha torcida, é, o que que eu vi? Não falo, dá para não falar, não, não, mas eu, na verdade, o que que acontece, um dos caras xingou o cara, entraram na justiça contra mim, que eu tinha feito, conclusão, perdi um bom dinheiro para o cara, e para o advogado, porra, uma coisa que eu não fiz nada, mas discuti os caras, bom, foi uma, perdi dinheiro, perdi dinheiro, perdi dinheiro, então hoje em dia, para os meus alunos, eu falo assim, meu irmão, tu é bom, vamos para a competição, tu é bom de briga mesmo, tu é neurótico mesmo, vamos treinar você para o MMA, então hoje, hoje tem o profissionalismo, no meu tempo não tinha, sim, é isso, é isso, era aí que eu ia, que eu queria chegar, e como que funcionava naquela época, meu irmão, quando por exemplo, porra, você cresceu vendo Rickson, vendo Hollis, vendo toda essa galera nos tatames, e quando o jiu-jitsu começou a aumentar de número de praticantes, e tinha pouca competição, a galera começou a migrar para Muay Thai, migrar para, assim, é com esse cara que eu vou me testar, é o cara do Muay Thai, é o cara da luta livre, nessa época, você já devia ser faixa marrom, faixa roxa? não, quando era faixa preta, foi antes de 80 e pouco, 80 e pouco, virei faixa preta antes de 80 e pouco, a auge da luta livre contra... a luta livre, quando desafiou o pessoal do jiu-jitsu, foi em 84, então, já era preta, já, acho que já estava chegando na preta, eu era marrom, marrom ou preta, nessa época, você no Rio chegava... é, eu tomei um tiro logo depois, em 88, tomei um tiro, então, foi ali que foi o comecinho das competições, vamos botar, 84 e em diante, começaram as competições, mais competições, mais competições, o negócio foi se profissionalizando, eu digo que tinha um... como é que era aquele cara que andava com o Carlos? O Paquetá, cara, a era depois que o Paquetá começou a filmar tudo, eu sou antes do Paquetá, você vê que os campeonatos que eu lutei, que o Rickson, tem pouco material do Rickson, cara? Sim. Porque não tinha ninguém filmando naquela época, porque não tinha câmera, ninguém tirava... Eu não tenho nenhuma foto com o mestre Helio Gracie, nenhuma, cara. Caramba. Não tem, porque ninguém levava a máquina para a academia, ia para tirar foto na academia, igual hoje, em qualquer lugar, tu tira uma foto. Então, o negócio, naquela época de 80 e pouco em diante, teve aquela... começou aquele negócio da luta livre. Então, você não chegou a estar em presente nenhuma, Hugo contra Rickson, nada disso. essa do Rickson contra o Hugo, foi na praia do PP, eu não estava, estava lá na Indonésia, eu trabalhei na Indonésia, durante sete anos, depois do meu tiro, fui trabalhar numa agência de turismo. Entendi. Do meu cunhado. Aí, meu cunhado me deu uma passagem, quase de graça, de lua de mel, e fui para a Indonésia, para Bali. Isso em 89. Um ano depois de eu tomar o tiro, eu tomei o tiro em 88, em 89, fui para Bali. Quando eu cheguei naquele paraíso, porra, um paraíso mesmo, eu comecei a visualizar situações de negócio. e voltei a pegar onda, altas ondas, o melhor lugar de onda da minha vida. Indonésia, Bali, Bali não é mais como é hoje. Hoje, outro amigo meu chegou lá e disse que nunca mais volta. O negócio ficou muito lotado, os caras constroem muito rápido. É outra Bali, não é o Bali que eu frequentava. E parei de ir em Bali até em 96. Então, eu ia para Bali e trazia uns... Depois, eu virei, trazia uns negócios de avião e depois eu ganhei uns créditos lá e comecei a trazer contêiner de Bali. Eu virei importador. Tinha uma empresa chamada Limaribu. Limaribu, que parecia meu apelido, Malibu, limaribu é mil, Limaribu. Então, fiz uma empresa chamada Limaribu. Tive um sócio até, que era do Flamengo lá, o Marcos Braz, que foi meu sócio nessa época e eu ia para Bali. Então, foi uma época que estava começando aquele negócio, tudo aqui acontecendo. E quando eu quebrei, que eu quebrei nesse negócio da Inonésia, que eu nunca fui um bom administrador, foi em 95 para 96. Foi justamente quando o jiu-jitsu deu um boom, levantou geral. Eu me lembro conversando com o Renzo, falando, como eu queria uma fatia desse bolo, agora o trem está passando, eu não estou nem em vagão. Você não chegou aí para os Estados Unidos, dar aula, nada disso? eu já fui para os Estados Unidos depois, em 96. Para dar aula? Não, não, fui para competir. Fui em 96, lutei pan-americano lá, algumas vezes, lutei no campeonato de Jô e Moreira, antes de ter a federação, botar o mundial para lá. Lutei alguns campeonatos lá, até a minha última luta foi lá, foi nos Estados Unidos. Então, eu lutei, lutei nos Estados Unidos. Para dar aula, não, eu comecei a... Aí fui trabalhar em restaurante, alguns anos atrás, eu falei, pô, meu irmão, estou ficando velho não gostava daquilo, minha ex-mulher me ajudava. E aí, cara, eu voltei para o jiu-jitsu, montei, fiz igual os Gracie, montei um tatame dentro da minha casa, que eu tinha uma casa lá na Barra, aí com um pouquinho, depois fui para um outro tatame, depois fui para um outro tatame, depois fui para um outro tatame, fui mudando, 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 e há alguns anos agora eu tenho a minha... Um estúdio, uma academia pequena lá na Barra da Tijuca, em frente ao downtown, que eu recebo milhões de pessoas que vão lá para me conhecer, e alguns querem treinar. Eu tenho a minha tropa de elite, eu tenho um segurança lá, quando os caras querem treinar, eu tenho uns bichinhos lá para fazer a contenção. E eu vou só para as fotos. Mas aí é isso, aí virei o treinador assim, porque eu tento ajudar no que eu posso lá, com muito tempo, conhecimento. E eu estudo muito, eu estudo jiu-jitsu. E o que jiu-jitsu melhorou a sua vida, Malibu? Tudo, tudo. Primeiro, toda vez que eu quebrava financeiramente, o que acontece? Eu me achava mais inteligente do que os outros. E eu não queria ser profissional, professor de arte marcial, em 1980, né? Porra, você o quê? Uma academia? Porra, me lembro que o Medi, que era um grande professor de judô, tinha uma galera boa lá em Medi. Sim. Medi teve uma vida boa, aparentemente, eu não sei, porque não tinha intimidade. Mas muita gente com situação boa era aluno do Medi, lá em Panemir, tinha uma academia em Panemir. Sim. Poucas pessoas tinham academias que poderiam ter uma vida com qualidade, eu vejo assim, né? Sim. Viajar, fazer, comprar um carro. Antigamente, sim. Aí, depois de 93, 94, eu já trabalhava no exterior, eu ganhava bastante dinheiro. Quando eu quebrei, é que eu falei, puta, aí toda vez que minha mente ficava ruim, eu voltava para o jiu-jitsu. Eu digo que o tatame sempre esteve assim, braços abertos para mim. Eu sempre dei as costas para o tatame, achando que o tatame nunca ia me dar a vida que eu tenho hoje. Hoje eu viajo, porra, praticamente duas vezes por ano, para o exterior, mais umas duas vezes no mínimo para dentro do Brasil, para algumas equipes que me contratam. Então, é uma vida agradável. Cansa um pouco, porque depois, quando eu volto para casa, é gostoso demais. Mas, quando eu volto, também é gostoso. Então, é bom de ir, é bom de voltar. Então, eu tenho uma vida... Sou bem recebido, porra, entendeu? Se eu fosse trabalhando ainda em restaurante, eu ia estar lá com aqueles caras da rua, no final do expediente, sentado no boteco, contando história do passado. E eu não parei, a minha vida não parou, não tem história do passado. Eu tenho história que eu ainda nem fiz, essa viagem que eu vou fazer daqui a dois dias, e vai virar a história do passado, mas ainda tem que fazer ela ainda. Fato. Entendeu? Eu vou conhecer os amigos que me recebem, as histórias que eu ouço de cada vida, a cultura de cada um, a casa de cada um, a família de cada um que eu conheço. Pô, é uma coisa que não tem explicação, né, cara? Você, a maioria das pessoas, tem férias uma vez só por ano, então, juntam dinheiro para gastar nas férias. Eu nem considero férias, eu vou... As pessoas, mas você curte, você vai na Torre Eiffa, vou na hora do almoço ou na hora do jantar. Ou, às vezes, os caras forçam onde eu ir num monumento como a Torre Eiffa para poder tirar uma foto. Mas eu, na verdade, fico muito cansado depois das aulas e quero ir para onde tiver uma cama. Eu gosto da cama, eu gosto de tatame, onde eu me sinto bem, é na cama ou no tatame. Câmbio, tatame. E eu dou umas voltas, estou no lugar lá, que nem hoje, estou dando uma volta até chegar aqui, estou dando uma volta. Sim. Mas... Você é um cara caseiro. É, não, hoje, né, cara? Hoje em dia, antigamente, quando eu era garoto, eu não gostava de dormir. Agora mesmo, se eu não dormir, não tem condições de estar aqui, de estar na academia daqui a pouco, de acordar seis horas da manhã. Sim. Acordo cinco... Hoje eu acordei cinco e vinte, cara. Caraca. Acordo cinco e vinte, marradão, feliz, vou para a janela, tá, olho para o céu, e eu falo, oxe, obrigado, senhor. Mas agradeço mesmo, porque... Claro. Outro dia, eu vi uma história engraçada, eu sou fã desse negócio de internet, eu fico, acorda de manhã, de ver filme, eu fico vendo aqueles vídeos que vinham vindo um atrás do outro, e tinha uma mulher que falava assim, porra, se eu te der um milhão, você vai acordar como? Ah, eu vi isso. Tu viu? As mulheres acordavam reclamando. Aí ela fala, se eu te der um milhão, você vai acordar reclamando? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Então, tá bom, se eu te der dez milhões? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí ela fala, mas se eu te falar que eu vou te dar dez milhões e que você não vai acordar? Ah, não, eu devolvo. Então, para de reclamar, sua filha da mãe. quando você acordar, você tem um motivo para reclamar. Não tá acordando, bicho. Mas tem gente que não consegue, tem gente que acorda... Você tá doido. É nervosa, é para resolver as coisas, eu não acordo, por isso que eu acordo antes. Por exemplo, eu dou uma aula às sete da manhã, e eu gosto de acordar dez para as seis da manhã para ter uma hora de bobeira. Eu gosto de ficar de bobeira. Porque eu gosto... Não é que eu corra do trabalho, não gosto, eu trabalho às sete. E eu tenho alunos seis, às vezes, duas, três vezes por semana, em dólar. Mas eu gosto daquele tempo antes do compromisso, só para mim. Malibu, enquanto você tiver saúde, a minha crença é que você tem motivos para agradecer. Porra, claro. Meu irmão, estar vivo é um milagre foda. É foda, é foda. Porque assim, pensa que mais de cem bilhões de pessoas já passaram pela Terra. Você tem noção? Não, um dia vai ter. Tem noção dessa porra? Ainda bem que nós estamos fazendo esse podcast, hein? Não, mas é papo sério. Para deixar gravado, para deixar gravado. Cara, assim, estar vivo é um milagre. Vamos mandar. A gente está desenrolando aqui, tem gente morrendo agora. É lógico, é lógico. Então, só o fato de não ser eu, não ser você, que não temos privilégio nenhum por estar vivo, a gente pode morrer daqui a pouco. Normal. Inclusive, gravando. Normal. Cara, só o fato de acordar é... Porra, mais um dia. Obrigado. Eu agradeço muito, meu irmão. Não, mas não é demagogia, não. Eu chego outro dia e falei. Claro que eu já tive problemas financeiros, já tive problemas de saúde, falei do meu tiro, já quebrei também, falei aqui da Indonésia, já tive uma filha especial. Tive problemas emocionais, todos os tipos de problemas. Sim. Só que... E insegurança também, porque quando você é jovem, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu futuro? Tudo, eu já cheguei no meu futuro. Já tenho 60 e pouco, cara. Já estou no futuro, já cheguei. Hoje, eu não tenho mais razão para ter dúvida se eu vou conseguir, de que forma. Estou e estou bem. E estou bem. Então, outro dia, eu virei para a minha sola e falei, pô, eu não tenho estresse. Ah, não, impossível. Mas eu estou falando a verdade. Eu não tenho estresse. Eu quase falei, só quando estou mal com a tua filha. Quase que eu falei. Meu estresse é só quando estou mal com a filha, porque, pô, não tenho, cara. Não tenho. Estou com um morro. Estou com algum. Não tenho. Ah, mas você não tem propriedade. Não tenho. Para quê? Eu posso ter propriedade e não nem usar, morrer. É o que você falou. Mas eu tenho para o mês seguinte, tenho para o outro mês. Eu tenho dinheiro para três meses, no mínimo. Ou quatro, ou cinco. Eu tenho. E negócios para fechar, que vão entrar mais. Então, eu tenho. Estou tranquilo. Não vai me faltar. Amor, quer comer um camarão? Vamos embora. Hoje, o prazer do cara mais velho é a alimentação e o descanso, o corpo, a saúde. Então, isso tudo eu tenho, cara. Tenho tudo. Tenho a minha galera da academia, que são meus familiares hoje. Então, cara, eu sou realmente um cara que tive uma vida... Foi fácil, foi difícil, mas foi bem vivida. O livro... Hoje, quando eu falo que a minha luta é contra a vida, que você falou... Contra a velhice. Não, eu falei que era contra a vida. Porque contra a vida é meio foda. Mas deixa eu explicar. Mas deixa eu explicar. Eu vou explicar. por que eu falo essa... É meio foda mesmo. Eu ouvi eu falando isso. Contra a vida? Contra a vida. Contra a vida é o seguinte, meu irmão. Eu tive amigos meus que tiveram uma vida assim, louca de aventura. Eu vou citar o exemplo. Hoje eu vou falar o nome dele. Tem certeza? Tem, tem. Faleceu. Ele não vai brigar comigo. Não, foi meu irmão, meu irmão, Renan Pitangui. Ah, sim. Renan Pitangui lutou no Maracanãzinho. Não ganhou, mas era um cara super valente. Pegava a onda em pipeline. Eu me lembro que um dos ídolos do Havaí, que era o Gary Lopes, citou o nome dele outro dia. Todo mundo lembra do The Crab. Ele era chamado de The Crab, que é o caranguejo. Caranguejo. Ele fazia uma base muito aberta e ele estolava a onda mais buraco que tem no Havaí e a pipeline. E ele, em vez de descer a onda, ele jogava a prancha para cima, para quando descer, descer igual um kamikaze. E ele era corajoso, ele entrava nos malhos fechando. Era um cara... E no final da vida dele, ele estava fumando, teve um problema no joelho, caiu, infeccionou o joelho, estava com um aspecto, um visual de tiozinho já, está entendendo? O cabelo dele ficou branco, porra... Sabe? Estava com um aspecto cansado. Eu me lembro que eu andava com ele ali na barra, ele ficava cansado. Eu visitava muito... Fumou a vida inteira? Não, nunca fumou, nunca fumou, só no final. Só no final. Não sei por quê. Entendeu? Então, ele ficou... E logo depois teve um negócio, morreu, cara. Então, quando eu falo lutando contra a vida, é para não ter o final da minha vida. lutando para não ter um final de vida dramático. Lutando contra a vida de uma forma dramática. O meu... Eu quero que... Eu gostaria, né? Eu gostaria, se Deus tiver... Porque ele sabe que eu gostaria, porque com ele, ele sabe, né? Eu gostaria de terminar a minha vida do jeito que está sendo até hoje. Eu não quero ser olhado assim, porra, aquele cara ali é mestre de jiu-jitsu, eu estou... Porra, bicho. Eu quero ser considerado mestre de jiu-jitsu dentro do tatame, me movimentando, mostrando uma posição, mostrando um detalhe, ligado na parada, como eu estou hoje, cara. Eu estou te fazendo... Virando a chave em relação a ser lutador, agora eu estou virando o macho professor, né? Eu agora vou fazer... Quando eu voltar, vou dar uns treinos, que eu gosto de ter. Eu gosto de lutar. Eu me lembro que eu chegava em casa para a minha mulher e falava, pô, peguei três hoje. Ela, pô, cara, mas você está competindo com os teus alunos? Eu falei, não é, mas é porque a luta é de pega-pega, eu tenho que pegar também. Fico feliz quando o golpe encaixa, né? Então, é isso. Eu luto contra uma vida, um final ou um infeliz, vamos dizer assim. Um final ou um infeliz. O meu livro, eu quero que seja um livro de aventura. O final, claro, que alguma coisa vai acontecer para eu ir embora, né? Ou paro de respirar, alguma coisa para de funcionar. Tudo bem, mas até ali eu já estou com o meu plano de saúde, eu deito no lugar lá, que é o plano pago, e pum, aí vamos embora. Se for assim, está bom, vai ser um livro de aventura. Agora, se eu tiver um final dramático, vamos dizer assim, porra, isso ruim, aquilo ruim, porra, é a mesma coisa. Você fazer merda quando você é moleque é aceitar, mas fazer merda quando você é velho é feio, né, cara? Um velho vacilão, porra, um velho fazendo isso, aquilo, porra, teve dois momentos lá atrás, agora aprendeu a lição e vamos tentar passar essas mensagens dos erros que você cometeu para os jovens e tentar ajudar um ou outro, dar um suporte, né, cara? Eu hoje sou mestre, então, essa palavra mestre é muito pesada, cara. Eu não gosto de vez em quando mestre, mestre é Jesus Cristo, né, cara? Eu não sou mestre. Então, o mestre, quando a pessoa me chama de mestre, eu vou conversar com você, ah, você se separou, eu já me separei, então, vamos conversar sobre isso. Ah, eu fali, porra, já fali, vamos conversar sobre isso. Ah, eu estou com um parente doente, já tive, vamos conversar sobre isso. O mestre, na minha opinião, não é só o cara que sabe jiu-jitsu. Concordo. O mestre, ele tem que ser um cara que te passa experiência de vida, como o meu mestre Hollis Gracie fazia. O meu mestre tinha nove anos a mais do que eu, era um mentor, ele era um mentor. E era brabo, né? Todo mundo fala que o Hollis era... Pô, eu tenho cada história com o mestre Hollis, eu vou contar uma aqui engraçada pra cacete, que é o seguinte, cara, a gente ia pro carnaval, né? Eu me lembro que eu passei um carnaval em Cabo Frio, não tinha, sei lá, 20 anos, 19, 20 anos. E aí, fui pra Cabo Frio, aí ele chegava, ele dava férias, né? Tinha uma época lá que dava férias, a academia fechava, lá na Figueira do Magalhães, Copacabana. E aí, dava férias, chegamos lá, chegamos lá na academia, ele começou, como é que foi o carnaval? Um por um, ia contando como é que foi o carnaval de cada um, aí chegou a minha vez. E aí, o abalibu, como é que foi? Porque o carnaval foi, pô, mestre, peguei geral, geral, foi o carnaval maravilhoso, as meninas, meninas, eu botava uma lança de perfume, as meninas ficavam atrás de mim, aí ele falou, como é que é? Fez o quê? Aí eu falei, não, era um negocinho que você bota no paninho e as meninas ficam, é negócio de três segundos, ele falou assim, eu falando, três segundos, aí o som ficava mais maneirinho, as meninas ficam meio zoadinhas e depois passa, é rápido, mestre, é rápido, não é parada braba, não. Aí ele falou, mas como? Conta aí, pô, história interessante, chega aí. Aí eu fui me aproximando. Aí ele falou, mas como é que é? Não, eu falei, não, fica meio zoadinho, vê umas estrelinhas. Aí ele, chega aí, pá, 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 e de repente ele mete a mão no meu pescoço, me estrangula, e eu batendo, batendo, aí ele me larga, quando ele me larga, eu... Aí ele falou, tá vendo estrelinha? Eu falei, porra, mestre, pior que estou, ele, pô, então, não precisa dessa porra, não treina mais, vem pra cá de mim que tu vai ver estrelinha direto. Aí, pô, então tinha esses negócios, ele brincava, ele zoava, cara, ele era legal pra cacete, cara. Você já viu o treino do Rollins e do Hickson? Já, 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 brabeira, doideira? Não era doideira, Horconcur, era Horconcur, e na época do Rollins, o Rollins era Horconcur, cara. Não tinha disputa? Não tinha, cara. Eu me lembro, o Hélio levava o Hickson, porque o Hélio, porque o Hickson era filho dele mesmo, né, e o Rollins foi criado pelo Hélio, então, acho que, mas o Hélio, o Rollins era o melhor, cara, o Rollins era o melhor, indiscutivelmente, todo mundo sabe, e o Hickson depois virou o melhor, indiscutivelmente, e quem fez sucesso pra cacete foi o Rollins. Ah, foi o Rollins, o Rollins é que conquistou o mundo, um cara que ninguém esperava, brother. Sim. Eu me lembro que chegou o Chuck Norris na academia, Chuck Norris, era um ídolo, fez o filme com o Bruce Lee. Sim, E tinha um cara, Bob Owen, um cara grandão que foi com ele, que também fez o filme do Bruce Lee, ele que tomou um pé na barriga do Bruce Lee, numa roda que tem lá nesse filme, quem vê? Operação Dragão. Operação Dragão. Dragão. E esse cara, eles foram lá pra academia porque ouviam, estavam ouvindo, do outro amigo nosso, que o jiu-jitsu era uma luta que agarrava e pegava todo mundo, agarrava e pegava, e os caras foram com a outra, esse Bob, o Chuck Norris foi mais sorridente, mais assim, simpático, né? E o outro não, o outro explicando que não dava pra agarrar eles, no karatê. porque foi logo na época que o Bruce Lee, tem uns vídeos do Bruce Lee dando um soco de meia polegada, lembra disso? Lembro, óbvio. Ele dava um soco assim, a carreira, aquela cadeira de cera, né, bichinha, lá embaixo, o cara tinha um soco de curta distância, brabo. E esse cara, esse Bob, eu pedi pra demonstrar isso, no Rixo, falou, pega lá um catálogo telefônico. Mas isso aqui no Rio de Janeiro? Na academia do Hélio, lá na Grécia do Maitapa. Tô te contando a história do Royce, porque o Royce é que surpreendeu o mundo, mas nesses tempos, eu tô falando, em 1980 e pouco, ele só foi lutar no UFC 10 anos depois. 10 anos depois, O Royce com um kimono de marca Tigre, que era das antigas, lembra? Um kimono que você parecia um espantalho, todo um tchacote nenhum, bicho, a saia lá no joelho, bicho. Pô, um kimono engraçadão, grandão, que era do judô, inclusive, a gente usava esse kimono. E o Royce engraçadão, magrinho, cara, Royce com pílido, cara. Não, a primeira foi no Rixo, ele vira pro Rixo, o Bob O, ele fala assim, ah, não dá pra agarrar esse negócio de agarrar, tipo assim, falando em inglês, eu tô traduzindo o que eu achava que ele tava falando, pela demonstração dele, porque eu não tava entendendo. Mas ele botou, mandou pegar um catálogo, alguém traduziu, pegou lá, negócio telefônico, o Rixo botou aqui no plexo, botou no plexo, o Bob O, vinha com os soquinhos daqui, dessa distância, ele falou, tu via que tinha pressão, né? Tinha pressão no soco. E aí ele continuou, acho que a explicação, ele falou, não, também tem que o pé, pede por curta distância. Aí botou o Royce, cara, o Royce em pé no meio, eu assim, sentado assim, encostado numa parede, tava o Helio, tava o Rick, tava a galera toda aqui, né? O próprio Chuck Norris tava encostado pra cá, o Jacaré da Aliança tá aqui também, os que eu me lembro, né? E o Hulk, o Royce, acho que tava também, e o Royce, aí ele botou o Royce em pé e começou a dar uns pés no Royce, cara, e bom, bom no ombro do Royce aqui, tu começou a dar um balanço, balançou o Royce, balançou, não foi uma porrada muito brava, senão eu metia a porrada nele ali mesmo. Sim. Mas, pô, tava dentro da Academia Grace, do Helio Grace, porra, o cara dando um chute no filho do Helio, sem noção. Aí nisso ele virou de costas e começou, acho que continuou falando inglês, a gente viu que tinha pego um pouco de pressão no Royce, aí o Royce olhou, falou em português assim, papai, ele me deu porrada, papai, deixa eu fazer com ele. Aí o Helio falou, encosta, Royce. Mas papai, deixa eu fazer com ele, ele me deu porrada, encosta, aí o Royce foi, encostou, ele falou, Rixo, meu filho, demonstre pra ele. Aí o Rixo foi, bugarrou o cara, botou, estrangulou, estrangulou, é engraçado que antigamente o negro não entendia, queria o segundo round, isso é uma outra história, né? E aí o Helio falou, demonstre de novo, meu filho. Aí o Rixo falou assim, deixa ele na dúvida, papai. Então eu vi isso aí acontecendo, né? E dez anos depois, esse mesmo magrinho, que o negro mandava encostar, pro Rixo demonstrar, que já era na nossa visão, o Rixo era o número um, então talvez, não sei, o pai não quisesse botar em dúvida, né? Sim. Vai que o Royce, não sei, né? Sim, entendi. Botou o que ele achava. O que é garantido. É garantido, entendeu? Então tu vê, quem fez, hoje você vê que o Royce é o cara, todo mundo, porra, o que o Royce fez, chocou o mundo, E não foram, foram quatro FC, só tendo um que ele parou na segunda luta, mesmo assim com vitória. Sim. Então quer dizer, o Royce que eu, porra, conheci um garoto, vive rindo, se você vê o Royce, cara, eu vi outro dia, eu fui lá agora na Shootbox, né? Dei um seminário. Ah, eu vi lá em Curitiba. Exatamente. Eu também tinha muita curiosidade no Rudimar, passei uns dias com ele lá, o cara interessante demais, o cara, tipo, a mesma mente dos Gracie, o cara acreditou nos garotos dele, e os garotos viraram esse sucesso que virou. E eu, marradão no Rudimar, e o Rudimar me mostrou uma luta que eu não conhecia, que era do Royce com o Sakuraba. Você sabia que o Royce lutou duas vezes com o Sakuraba? Duas não, eu lembro de uma. De uma, no Japão, de uma hora e meia. Sim. Essa luta. Não, ele lutou nos Estados Unidos depois, uma luta de 15 minutos, três rounds e cinco, que eu vi no carro, junto do Rudimar, porque o Rudimar, ele era a córner do Sakuraba. Do Sakuraba. Nessa luta. Então, ele botou no carro dele, nós ficamos em frente a uma farmácia, que eu fui comprar pasta de dentro. A segunda já não foi de kimono. Não, sem kimono, sem kimono. Eu acho que eu estou ligado. Três rounds e cinco. Aí ele perguntou no Maribu, pô, deram para o Royce, vê o que você acha. E eu fui vendo, uma luta meio chata, vamos dizer assim, mas eu acho que o Royce ganhou aquela luta mesmo, porque o Sakuraba, parecia que não fez nada, quase não fez nada, deu um knockdown no primeiro round, mas o resto do round, dos outros dois rounds, o Royce ficou nas costas, dando uns soquinhos e tal. Uma luta, mas deram para o Royce. Eu achei que realmente tinha que dar para o Royce mesmo. Mas eu não conhecia essa luta, né, cara? Eu não lembro da luta. Não lembro da luta. Eu vi agora, eu também não conhecia. Mas o Rudimar, bicho, é um cara também. Se você reparar, rapaz, o jiu-jitsu veio do Japão, né, com o japonês quando chegou lá no Pará, e o Muay Thai é da Tailândia. Sim. Mas o jiu-jitsu que chocou o mundo é brasileiro, e o boxe, o boxe tailandês que chocou o mundo é o brasileiro também, compadre. Wanderlei no Pride, né? Wanderlei, o Anderson, o Shogun, o Ninja, porra. Verdade. Caraca, meu, tem mais aí, estou esquecendo de alguns, mas tem mais, tem mais, nego aí. Cara, porra, o Pelelande, porra. Sim. Porra, meu irmão. Agora o Nilson, eu dei um seminário, o Nilson estava lá. Nilson de Castro? Nilson de Castro estava lá, Nilson Grande, eu patrocinei esses caras todos, porque eu fui dono da marca Hunter. Ah, não era o Mauri? Maurição, Maurição e Malibu, nós éramos dois, nós que criamos essa marca, né? Eu lembro. No final ficou só com o Maurição que eu saí, mas aí é uma outra história que nós não vamos contar agora, mas o Maurição e eu fizemos essa marca Hunter, Sim, era uma faixa ali, a loga. A faixa foi até ideia dele, mas a palavra Hunter foi ideia minha, porque eu vi numa banca de jornal uma revista Hunter de caçador, de armas, desculpe, de armas. Aí eu dei a ideia do nome, ele deu a ideia da faixa, eu dei a ideia do Fightwear, porque eu vinha do surf, tinha um surfwear, né? Botei o Fightwear embaixo, aí falei assim, vamos fazer uma logomarca tipo Everlast, que é igual a borboleta. Ficou fantástico, mandei para um desenhista, ele fez aquela marca e ficou bonita, aí o Urdim, mas você era para estar rico hoje, mas Deus não quis, e agora tem uma vida boa, uma fogueirinha com pouco lenha ou continua alimentando foguinho. Antes não, a gente tinha olho grande, jovem, nos desentendemos, até por causa de dinheiro, dinheiro é um negócio que cria uma situação ruim, mas realmente a Hunter foi legal ter vivido. Patrícia, esses caras todos, Marco Rua, Pedro Rios. Ebenézio Braga. Puta, Ebenézio, Ebenézio nunca mais, ele trabalhava com gelo, seu nome, isso, lá em Niterói. Lá em Niterói, todos eles, todos, Mark K, Mark Colley, o Igor Wolfshank, eu já estava em uma outra marca chamada Hot Blood, depois eu fiz uma outra marca chamada Hot Blood. Lembro. E até consegui tirar o Igor Wolfshank da Hunter e patrocinei ele na... E as bolsas eram pequenas, eu pagava 500 dólares para o Igor, e teve a luta do Igor com o Hot Blood e o Mark K com o Hunter. E o Igor ganhou do... Então foram as duas marcas, porque eu já estava puto com a Hunter, porque eu tinha saído, e aí, porra, aí eu botei o Hot Blood contra a Hunter e o Hot Blood ganhou, eu fiquei todo feliz. E logo depois, eu ainda não estava com muita grana, eu não conseguia mais pagar o Igor Wolfshank. Sim. Aí, na outra luta do Igor Wolfshank, Hot Blood de novo. Aí, na outra luta do Igor Wolfshank, Hot Blood de novo. E a gente não pagava nada para ele. Eu falei, caralho. E ele usava e não estava cobrando. Eu acho que aquilo ali, ele ter ganho do Mark K, ele achou que aquilo era amuleto da sorte. Entendi. E ele mesmo fabricava o short dele e usava com a marca Hot Blood. Vendia bem o Malibu? Cara, a Hunter era para ser, estourou a boca do balão, me lembro. Na época, pô, ele estava vendendo para caramba. Era eu, o Malibu São, depois botamos um sócio. Esse sócio era aluno dele. Aí, pô, foi quando começou a desengrigolar, porque eles ficaram com 66, eu com 33. A minha parte estava no nome da minha irmã, a parte dele estava no nome da namorada. Aí foi uma puta, umas falcatruas violentas, os negócios. Aí deu tudo errado. Matamos a galinha. Ele mesmo disse que sonhou que tinha virado uma galinha. Não, virou com uma placa de ouro a galinha do... Não me lembro. A história que ele... Matamos a galinha, matamos a galinha, hoje está na mão de um rapaz do Sul, que também foi aluno dele, mas não tinha. O cara não tem a entrada que eu e o Malibu São Timo, entendeu? Eu chegava nos caras. Eu botei naquele UFC daqui do Brasil, que eu acho que o... Eu acho que foi aquele que o... Ganhou do Vanderlei. Vitor Befort. Eu botei 14 caras lutando com o Hunter, cara. Caraca, bicho. Mas era para ser o negócio. Mas não foi. E a vida continuou. Estou no jiu-jitsu ainda até hoje. Não sou milionário. Mas sou rico. Rico de vida, né? A vida é muito boa, né, cara? É. Porra, estou bem calçado aqui com um bom tênis, né? Com uma boa camisa, um bom perfume. Daqui a pouco vou estar com um bom kimono, uma boa academia, num bom podcast. Porra, meu irmão. É, tem que ser grato, bicho. Tem que achar motivo para ser grato. Eu sou daquela que, enquanto há saúde, há gratidão. Saúde é que mexe um pouco com a cabeça. Puta, ficar doente é foda. Ficar doente é muito pica. Fora isso, fora isso não é problema, é contratempo, né, irmão? É o que o Sérgio Malandro fala, né? Exatamente. Tudo que for ligado a dinheiro é contratempo. É contratempo. Não é problema. Saúde é realmente... Saúde é um soco na cara. Você ter que continuar... Porra, eu vi um vídeo de um cara da Unimed, lá do Sul, se não me engano. Porra, que estava com problema, né, cara? E aí o cara continuar com fé em momentos difíceis desses. É foda. É foda. É foda pra caramba. Então, a galera do jiu-jitsu, a galera do surf, porque eu acho que assim, esportes que te envolvem com o ambiente te fazem... se você conseguir botar as metas certas, esses esportes são canalizadores. Por exemplo, o jiu-jitsu é luta. E é uma luta que você encosta na pessoa, tem aquele contato ali como poucas lutas. No boxe, você dá um murro, o cara caiu. No jiu-jitsu, você está naquele contato ali, meu irmão, o tempo todo, sabe? Você com várias outras pessoas, você cria um senso de comunidade. No surf, você está dentro da natureza ali, no mar em movimento, sol na sua cabeça, isso é bom demais. Assim, surreal. É surreal. Então, no Rio de Janeiro, onde você já tem contato forte com isso, você dá valor à saúde, porque sem saúde, você não faz nada disso, em absoluto. Entende o que eu estou falando? Lógico. Não, lógico, cara. E você quer se manter saudável para poder fazer isso por mais tempo. Por muito mais tempo. Entendeu? Não é mais, não. Por muito mais tempo. Cara, é aquele negócio, eu não sei qual vai ser o meu último dia, mas o jeito que eu me sinto hoje, porra, eu aguento mais uns 60. Se me permitir, eu vou embora mesmo, vou embora, vou embora mesmo, vou embora. Agora, você falou do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade bonita, tem onda, agora no sul do Brasil, eu acabei de vir de lá, nossa. Eu me senti lá como se fossem os anos 80 aqui. Você foi onde? Florianópolis? Fui em Florianópolis, fui na Praia do Rosa. Aí mesmo. Cara, surf puro, pessoal malhando, eu estava dentro de um restaurante, aí o cara ouviu minha voz, aí começou, você é aquele cara, esqueceu, aí os caras, o cara conhecia um montão, já tinha viajado para a Indonésia, para o Bahia, conhecer meus amigos todos. Então, os caras vivem realmente a cultura do surf. Não sei se é mais do que é no Rio, mas eu acho que é talvez... Eu não sei se é mais a cultura do surf, mas Praia do Rosa, Florianópolis, Guarda do Imbaú, a galera curte a natureza. Curte, curte. Curte a vida que eu acho que é a vida de verdade. Maravilhosa, eu ia lá quando era garoto, cara. Cara, eu tenho uma parada que é o seguinte, bicho, nada, assim, nada é mentira, mas poucas coisas, poucas obras urbanas me encantam, sabe? Se você for numa vida, se você for, por exemplo, em alguns países da Europa, você vai ver aquelas obras antigas e tal, aquilo te fascina. Fascina. Porque você fala... É um museu, é um museu, perfeito. Perfeito. É um museu, é um museu, perfeito. Principalmente Roma. É, então, eu não fui em Roma, mas eu fui em... Nossa, Roma. Foi em Praga, você vê as igrejas, meu irmão. Ah, as igrejas. Você vê aquelas paradas góticas, você fala assim, caralho, bicho. É loucura, é história. Exato, exato. Na Áustria, por exemplo. Não, tudo, tudo, tudo ali na Áustria. Mas, eu vou aqui a três horas, chego na Praia do Aventureiro, ali eu falo, caralho. É, não, é tropical, tropical. Então, meu irmão, parece um quadro. é loucura. Você fala assim, Deus pintou... Verde, azul, verde, azul. Verde, azul. Vários tons de azul. Bizarro. Exatamente isso. A Indonésia, bicho, a Indonésia é assim. Calor, água quente. Eu fui uma vez lá num lugar, cara. Tem nada mais irado. Não, não. Quente. E ainda tinha umas boate, um molecão, meu irmão, e tudo barato, vendia. Meu irmão, foi assim uma coisa que eu tenho que agradecer a Deus de ter vivido. Outra coisa que o nego diz que nunca mais, se você voltar naquele lugar, vai ser igual naquela época que você viveu. Não é igual. Sei lá. Não é, não é. Não é igual. Não é, não é. Eu fui buso agora. Buso eu fui. Tem tatuagem que eu fiz em buso. Fiz essa tatuagem em buso, a mulher já está enrugada, e ela tinha ela bonita, essa menina agora está com a coroa. E fiz lá em buso. Pô, buso era outra coisa. Hoje em dia só tem argentino. Mudou. Sacoarema eu nunca mais fui, há 40 anos. Sul do Brasil é que mudou pouco. Conservou. Mudou pouco. Está mais conservado. Agora, eu me lembro uma vez num hotel lá na Indonésia, que a gente ia, no dia que não tinha onda, a gente ia tomar um banho na piscina com as meninas. Tinha umas toalhas coloridas. Meus amigos sempre arrumavam uma toalha daquela para trazer para o Brasil. Eu fui o único que não tinha uma toalha daquela, colorida, bonita, grossa as toalhas que o hotel dava. E lá é o seguinte, você tem o olho arregalado e é turista. Sim. Não quer saber se é do hotel ou não é. Então, a gente entrava, tinha aquelas pedrinhas, aquelas carpas do lado, não sei o quê, aí chegava na piscina. A piscina era um peacho lá em cima. Hoje já se vê esse tipo de piscina aqui. Borda infinita. É borda infinita, meu irmão. Nunca tinha visto essa parada, meu irmão. Não é. Hoje a gente se conhece. Mas eu estou falando de 90, em 1900. Sim, sim. Borda infinita em cima de um peacho. Tinha um bar dentro da piscina. Aí você chegava e via o azul, o azul da piscina, o azul do mar, no outro tom, e o azul do céu. É uma coisa que é loucura, porque a água cai para cá e entra de novo. Sim. Ela tem um processo que ela sai e volta. Eu acho que os tons de verde e azul do mar são alucinantes. Você sabia que o mar do Brasil é verde e o mar do Pacífico é azul? Já reparou isso? Você já ouviu falar nisso? O mar do Brasil é verde? O mar do Brasil é verde. A água daqui do Brasil é verde. E a água do Oceano Pacífico é azul. Não sabia por quê. Não sei. Não sei o que é. Não, tem explicação. Eu sei que você ia me explicar. Não, eu não sei. Eu só sei o que é. Só sei o que é. Por exemplo, eu tenho uma foto minha que saiu na revista de surf. Engraçado que está... Eu estou dentro de um tubo... Porra, nesse dia estava o Pepe também. Pegamos o tubo para o cacete do lado direito da Praia da Macumba, aquele que vai subindo para a prainha. E está uma foto minha dentro de um tubo. Manda as fotos. Com a prancha que o Havaiano quebrou, com a prancha roxa, magenta, que a gente chamava e verde. Embaixo do Lipe, do pai do Felipe de Luan, que fazia para mim. Moro em Portugal hoje. Vou encontrar com ele de novo lá. E eu estou... Quer mais água? Não, não tem água aqui. E eu dentro de um tubo assim escrito Malibu no Salão Verde. Eu nunca mais vou esquecer. Salão Verde. E a onda verdinha mesmo. E lá no Havaí, eu tive a sorte de ir para o Havaí também muito novo, né, cara? Fui em 78 para o Havaí. Logo depois... Ih, cara, quebrei a cadeira. Está tranquilo. Tirei um pininho, tirei um pininho. Não é ganado. Aí, porra, eu fui para o Havaí logo depois que o Rickson brigou com aquele Havaiano. E como é que foi essa parada aí do Rickson com o Havaiano, cara? Ah, pô, pelo amor de Deus, não dá mais para contar, não. O Duri. Pô, não vale essa história aí, meu irmão. É porque eu nunca ouvi essa história de ninguém, entendeu? Não, não. Eu já ouvi a história, mas nenhuma das pessoas que vieram aqui eu perguntei a respeito. Não, mas... Eu evito... Eu evito perguntar histórias que já foram muito passadas na internet. Essa é uma. Mas como você já repetiu ela pela terceira vez... Não, essa história é o seguinte, Havaiano, que eu vou tentar resumir. Isso, jogo rápido. Cara, o cara quebrou minha prancha. Mas quebrou por quê? Porque a prancha veio na onda e que bateu na cabeça dele. Ah, entendi. Você caiu da... Naqueles tempos, acho que não era eu, era um amigo... Eu e um amigo meu, que é o Foca, surfava, pegava... Meu irmão, hoje mora nos Estados Unidos, é professor, faixa coral também do Carlos Grace. Irado. O Júlio, o Júlio César, seu nome, Júlio, não. O primeiro nome é Júlio, a gente chamava ele de Foca. E aí ele... Porra, bicho, ele caiu da... São Conrado, a gente pegando onda de pepino, tem umas ondas que vêm, bate aqui, faz uns picos aqui, uma onda que vem de lado, assim. Aí junta aqui, dá uma onda, um tubo. Tanto que o Havaiano chamava aquela praia de pepino line, pepino line. Porque lembrava a pipe line, fazia um buraco ali, uma onda, tubo. E o Foca veio para a direita e bateu na espuma. E a prancha, tomou a prancha dele, acho que não se usava a cordinha naqueles tempos. E a prancha veio na espuma, bateu na cabeça do gringo, cara. E o gringo estava aqui, a passeio? O gringo veio de segurança dos surfistas lá no primeiro circuito mundial do surf no Brasil, primeira vez que veio. Entendi. O cara estava junto, o cara era um black crank de pipe line. Sim. E veio de segurança, os outros surfistas famosos eram tudo menor, tudo do nosso tamanho. Os famosos, ele não era famoso, ele era um Havaiano Samoa. Samoa é aquele... Tô ligado. Típico Havaiano. Tipo Mark Hunt. Mark Hunt, exatamente. Tipo Mark Hunt, exatamente. Grandão. Quadradão. Grande. Cento e poucos, cento e trinta mais ou menos, grande. E é isso, cara. O cara quebrou a minha prancha, eu vi, eu saí da água, foca-forra, cara. O cara quebrou a tua prancha. Aí eu falei, puta que... Quando eu olhei para o cara, o cara mandou xingando a gente. A gente, pô, que onda é essa? O cara quebra e manda a gente embora no Brasil, no Rio de Janeiro. O cara é turista, tá errado. Aí, porra, mas não ficamos, né? O cara era grande. Aí o foca-forra, vamos pegar uns pedaços de pau, acima, quando eu subi, falei, meu irmão, o melhor do que tem pau e peda é chamar mais uma galera. Aí fomos no arpoador e chamamos a galera. Tinha um Danilão, um negão que andava no arpoador, casca grossa mesmo, gente boa demais. E, porra, e ele foi junto. Malhava duzentas paralelas, cara. Pô, engraçadinho, não pegava bem, mas quando ele estava no pico, só... Era os trapalhão, ele era o trapalhão do surf, o Danilo, mas era amigo da galera. E aí foi, mas chegamos lá, ele não estava mais. Aí, dois dias depois, eu estou dentro d'água, no meio da barra, o Rickson me assovia, ele e outro rapaz também, me chamam e eu saio e falo, ó, o cara está aí, tu vai fazer o seguinte, tu vai cuspir nele, eu quebrar a prancha dele e depois vai comigo. Aí eu fui, porra, induzido para chegar e fazer, eu fui ali me falando, me puxando, cheguei lá em cima, ele, bora, Maribu, bora, Maribu, bora, Maribu. Aí o Rickson botou ele dentro do carro e foi embora, eu não fiz nada, eu congelei. Aí, num certo momento, tinha uns 17 cabeças ali dentro, nós fomos, falei, não, então, vamos lá, vamos lá aqui, que aí eu tenho que apresentar o porquê daquela história, ele queria que eu fizesse a primeira parada, ele botou isso, podia ter feito logo tudo, porque ele que bateu no cara, não precisava de mim, mas, porra, ele queria que eu falasse porquê que ia ter a briga. E aí, meu irmão, chegamos lá, estava até eu e o Daniel Sabal, ele falou, vai lá dentro, traz o gringo para cá, traz o gringo, aí entramos, eu vi a prancha do gringo, os caras estavam dentro das cabines, fazendo prancha, fazendo prinha prancha. Isso aonde, já? Lá na Macumba, lá no recreio, no final, não, no final do recreio, na oficina do Rico de Souza. Ah, tá bom. Aí eu entrei na oficina, vi a prancha do gringo, eu falei, abarra aquela prancha do gringo, aí o Sabal falou, pega, 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 aí eu puxei e trouxe lá para fora. Aí, aquela barulheira, veio o Rico, aí a gente, pô, explica para ele aí, Maribor, pô, depois fiquei amigo do Rico, mas foi a primeira vez que eu falei com o Rico, falei, ó, cara, o cara quebrou a minha prancha, nós vamos levar a prancha dele. Ele falou, não pode, não pode levar, não pode entrar dentro da casa do chão. É, na oficina dele. E pegar, isso aí não pode. Aí, o Fala, não pode não, então nós vamos é quebrar ela todinha. Aí começaram a quebrar a prancha do cara, bicho. Uma prancha que era um monumento, antigamente, uma prancha havaiana no Brasil, em 1977. Pô, era uma coisa assim, quebrar uma prancha era como se quebrasse uma Ferrari hoje. Entendeu? Era, pô, uma prancha do Havaí, era quase, para nós, era uma Ferrari, para quem gosta de carro. Eu preferia quebrar a Ferrari do que a prancha. Eu queria aquela prancha, era um troféu, né? E aí o Havaí não chegou, cara. Aí o Havaí não chegou, que viu aquele barulho e falou, o que está acontecendo aí com a minha prancha? Cadê a minha prancha? Eu quero a minha prancha. Aí, quando ele viu que a prancha estava toda detonada, aí o Rickson falou, fala aí, cara. Fala aí. Aí eu falei, porra, e o Broco My Board e a STD, do Irememba? Aí ele falou, porra, mas a prancha é isso, a prancha é aquilo nisso. O Rickson catucou minha costelinha aqui e falou assim, but he's my brother. Fuck you, porra. Fuck you. Aí o cara olhou aquele bichinho pequeno, né? E nós éramos 17 ali, né? Caralho. Fomos três carros e uma moto. Tava com aquela galera ali no cordão de isolamento. Aí o nego traduziu. Aí ele falou, então, está legal, one by one. Aí, quando mandou one by one, o nego traduziu que era mano a mano. Mara, mano a mano que ele quer, mano a mano. Aí abriram, o Rickson já se embolou, pegou uma vez, botou para dormir duas vezes, para resumir a história. Aí foi isso que me fez estar no jiu-jitsu até hoje, virar professor de jiu-jitsu. Porque nego fala, cara, que... Ah, não, fulano na época do Rossi, nego pegou porque os caras eram leigos. Primeiro, que os caras não eram leigos, eles eram leigos de chão. O cara era profissional de karate ou de boxe, ou de porra, aquele alô holandês, Sim, Gerardi Gordô. Gerardi Gordô, que flutuou com o Rossi com um dente no pé mesmo. Tinha dado um chute no cara do sumô e o dente ficou agarrado no pé. o dente voou, mas ele cortou o pé. Cortou o pé, deu um chute na cara do Havaiano. Então é isso. Teila Tully. Eu vou dizer isso hoje aqui para os lutadores, principalmente hoje, que os lutadores são feras na competição, né, cara? Lutar com um leigo, lutar com um leigo. Eu estou aqui com um leigo aqui, faixa branca, não tem nem dois meios de aula. Pegar um cara e, porra, pegar ele aí é complicado, porque o bicho explode. Esse cara aqui, é meu aluno, ele está com a costela machucada, porque eu expliquei para ele. Poucas pessoas eu vi fazendo isso. O cara com as costas no chão consegue virar de quatro com o joelho. Ele consegue botar o joelho no chão, quer dizer, se contorce toda a cintura, a cintura torce, bota o joelho no chão, e se não sai para cá e bota o outro joelho no supermão. Isso é difícil, um cara que tem esse tipo de explosão e é muito maior do que você. Então, você ganhar de um cara grande, mesmo leigo, um cara que tem... Hoje mesmo eu vi na internet um gordo, um gigante gordo dançando. O cara tinha uma agilidade, o gordo, pegar um gordão desse, ágil, porra, com jiu-jitsu, ah, não, pegou o cara leigo, ah, pegou, pegou, porque é difícil, cara. Então, o que o Royce fez não tem nada de... Ah, foi fácil, não, porque não foi fácil. Não, claro que não. Porra, meu irmão, se atracar com o Chame Rock, se atracar com o Quilmo, se atracar com o... Só a bunda do Dansef. Porra, meu irmão, como é que você... Porra, bicho, as pernas grossas. Porra, meu irmão, é sinistro, é sinistro. Se fosse fácil, já teriam feito antes. Não era fácil, não. Tem que ser valente para cacete, entendeu? Então, é isso, cara. O Ricos, quando fez aquilo ali, eu falei, nossa, aí fiquei mais amarrado naquilo do que no surf. Apesar que hoje não estou pegando onda, porque meu osso aqui está osso, já acabou aquela geleiazinha. Aí fica osso com osso, um barulho. Outro dia mesmo, eu estava dando aula, o cara falou, pô, o mestre está fazendo um barulho. Eu falei assim mesmo, assim mesmo. Fazer barra também, puta que pai, dá umas... Agora eu estou fazendo exometria, porque pá, 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 faz um barulho. Você competiu de máster? Eu competi, pô. Competi, fui campeão Pan-Americano, Carioca, Brasileiro, Internacional, que hoje é Mundial. Eu fui campeão em tudo, graças a Deus. E perdi também, perdi. Lutou por último quando? 2004. Foi a minha última luta. Como é que foi? Puta que... A luta foi sinistra. Essa luta é o seguinte, cara. Eu já tinha 46 anos. Tinha 46 anos e era um cara muito grandão que estava... E estava já no final da noite, já estava todo mundo indo embora, meu irmão. Pô, eu ficando, eu ficando. Eu vi esse grandão lutando com uns caras de São Paulo. Acho que foi o... Não sei o que, Almeida, ou aquele que era presidente lá. Otávio Almeida. Acho que foi com o Otávio Almeida. Estou bem lembrado. Foi em 2004, né? E ele deu um atropelo geral, né? Deu um atropelo geral. Fui lá, falei com ele. Bom, eu sou o próximo. Para ver se o cara ia mais devagar, né? O cara era grande mesmo. E aí, bicho, quando chegou na minha vez, eu estava... O seguinte, quando eu comecei a lutar na minha carreira, quando eu era garoto, eu tentava jogar para baixo. Depois, quando eu comecei a lutar na máster de sênior, eu já comecei a puxar para a guarda e raspar de ganchos. Daí, com o passar do tempo, os ganchos pararam de funcionar. Porque eu acho que as pernas começaram a perder a pressão, cara. Hoje é por isso que eu digo da malhação importante. E aí, pô, por que eu fazia isso? Às vezes, tu vai para cá, pô, eu fazia tão bem esse golpe, agora não faz. Porque o teu corpo está deteriorando muscularmente. E aí, o nego não entende. Pô, antigamente eu fazia, não fazia. Antigamente, eu subia a vista chinesa, agora não sobe, não tem mais o mesmo pulmão, não tem. E o gancho era isso, eu raspava, raspava. Nesse dia, eu puxei o gigante para a guarda. Cara, ele põe na minha perna, passou a minha guarda. Eu fazia um desequilíbrio aqui no ombro para virar o jogo. Ele me amassou, cara. Quando ele me amassou, eu fui virar de quatro. Quando eu fui virar de quatro, eu fiquei meio esmagado no chão. porque eu não consegui botar os joelhos no chão. Ele jogou, o cara meio, devia ser um wrestler, né? Ele jogou o peso todo na minhas costas, na lombar, na parte da lombar. Então, eu fiquei com a parte do peito. Podia me movimentar com a parte do peito, mas a parte das pernas, não. Ele espalhou o frango sem botar o gancho. É, não passou para minhas costas. Ele ficou de lado. Ah, entendi. Em cima da... Na minha lateral, entendeu? Sem quilo com você de bruxos. É, de bruxos. Exatamente. Mas não consegui subir, né? Não consegui subir. Porque eu fiquei esmagado aqui embaixo. Entendi. E aí, só o tronco. Ele estava pesando aqui. Então, eu não conseguia botar o joelho no chão. Fiquei todo com as pernas esticadas. E aí, eu fiquei só com o tronco. Aí, eu fui metendo as unhas no tatame, pô. Porque o tatame estava aí. Acabava aí onde tu está. Aí, eu falei, cara, eu tenho que chegar lá. Aí, a minha técnica que eu consegui foi essa. Sair para, pô, voltar. Minha ideia era voltar em pé, né, cara? Mas aí o... Você queria sair da área de luta? Sair da área de luta. Aí, eu saí da área de luta. Mas, o Igor, né, cara? Era o juiz. Aí, o Igor manda eu voltar na mesma posição, cara. Aí, eu falei, pô, Igor, não, não tem jeito. E, como eu falei, não vou voltar na mesma posição. E os gringos, rapaz, está respirando, está querendo o quê? Bora, bota. Porque eles estavam pensando que eu estava cansado. Eu não estava cansado. Só não ia voltar na mesma posição, cara. Não queria ser esmagado. Não, eu vou voltar para aqui. Pô, bagulho, afogado, volta para a de barra da água. Volta para a de barra da água. Botei a cabeça para fora, volta. Não, não vou voltar. Aí, o Igor falou, pô, mas tem que voltar. Eu falei, mas não vou, cara. Não vou voltar, cara. Meu irmão, se tu não voltar, pô, vou te desclassificar. Aí, eu falei, por favor, por favor. Aí, fui desclassificado. Aí, eu me lembro que os meus amigos, falei, pô, eu perdi essa luta. Essa foi uma luta que eu perdi. Aí, mas eu perdi ou não, meu irmão? Foi desclassificado. Foi desclassificado. É verdade, eu não perdi. Foi desclassificado. Porque eu não ia, não teve acordo. Eu não ia voltar para uma posição. Entendi. Estava fora. Porra, estava horrível aquilo ali. que eu consegui sair, vou voltar? Não. E, é, fugir. Na verdade, eu fugi do tatame, né? Sim. Nas réguas, eu teria que voltar, mas estava ruim ali. Estava ruim para me mexer ali, cara. E o que você acha das aulas de jiu-jitsu que você vê hoje para as aulas da sua época? Porque mudou tudo, né, cara? Cara, não é mais arte marcial. Não é mais arte marcial? Não, não era, né, cara? Mas como assim? Antigamente era. Não era, lógico. O que o Royce fez foi o quê? Foi jiu-jitsu esportivo? O que o Royce fez lá? O que o Rickes fez lá? Mas o que o Charles do Bronx faz, não é? Porra, o Charles do Bronx treina MMA. Então, mas ele usa o jiu-jitsu. Não, não. Peraí. Ele usa o jiu-jitsu, mas você me perguntou... Faz a pergunta de novo. O que mudou do jiu-jitsu de antigamente para o jiu-jitsu atual? Foi o que eu falei. Você falou que não é arte marcial. Hoje não é mais arte marcial. Por quê? O jiu-jitsu de academia não é, cara. Por quê? Porque preserva a qualidade, o cliente, o aluno. Não tem mais. Se fizer isso, vai machucar o aluno. Se fizer... Antigamente, cara, só ficava na academia. Casca grossa, cara. Entendi. Hoje não. Hoje milhões de academias. Hoje é um comércio. Sim. Você tem que atender o teu... Por exemplo, você começar a dar uma aula em pé é perigoso. Por que o pessoal do jiu-jitsu, depois de uma seriedade, todo migra para o jiu-jitsu? Porque treinar jiu-jitsu é foda. Porra, cara. Treinar jiu-jitsu é sinistro. Sinistro. Porra, queda, queda, queda. Porra, outro dia o meu garoto lá, o filho da minha mulher, quebrou a clavícula, cara. Não é que no jiu-jitsu não vai machucar também. Mascou. Outro dia ficou um paraplégio. Um paraplégio. Mas só que são milhões e milhões e milhões de pessoas praticando esporte. Então, pode acontecer. Ainda mais que guarda, joga com as pernas para trás. Irmão, é complicado. Pode acontecer. Mas, hoje, você ganha dinheiro com jiu-jitsu esportivo. Ou seja, não precisa fazer arte marcial. Como era o judô. O judô era uma arte marcial? Não, o judô não é. O judô é um jogo. Então, o jiu-jitsu hoje é exatamente o que o judô era nas antigas. Não te preparava para a pancada. Tanto que não tem quase nego do judô. Tem nego do judô hoje, não é mesmo? Mas eu concordo com tudo que você falou. Eu só não lembro quando o jiu-jitsu foi diferente. Porque, desde que botaram o jiu-jitsu para... A partir do momento que você faz uma competição... O Arona, por exemplo. Deixa eu só tentar concluir. A partir do momento que você transforma em uma competição, deixou de ser arte marcial. Porque arte marcial vai ser até a morte. Exato. Então, nunca foi. Não. Então, o Arona explica muito bem isso, cara. Ele fala isso. Ficou muito bem. Ele falava lutador de vida. Eu vi. E ele, se eu não me engano, é umas três ou quatro gerações depois da minha. Ah, sim. O Arona entrou bem depois. O Paulão mesmo eu vi pequenininho, cara. Eu acho que é a terceira geração depois da minha. Porra, se eu não estou errado, terceira ou quarta geração depois. E, porra, entrou bem depois. Não sei quando foi o ano que ele entrou. E ele falou isso. O lutador de jiu-jitsu, antigamente, ele tinha que ser bom de kimono, sem kimono e na porrada. Verdade. Ele falou isso. Esse era o jiu-jitsu que eu aprendi. Vamos lutar campeonato de jiu-jitsu? É de kimono? Vambora. É sem kimono? Vambora. Porrada? Vambora. Vale tudo, porrada. Era isso, cara. Você não podia ser, ah, sou bom só de kimono. Não tinha isso. Não tinha. Eu vi um vídeo agora do Rickson na década de 80. Porra, ele amassando os caras sem kimono. Essa briga do luta livre contra o jiu-jitsu, ela não deveria existir. Sim. Porque, para nós, eles estavam fazendo a mesma coisa que nós, sem kimono. Verdade. Só que a gente defendia o jiu-jitsu sem kimono com o nome de jiu-jitsu. E eles defendiam, na nossa visão, o jiu-jitsu sem kimono com outro nome, que era luta livre. Mas, no final das contas, todo mundo... Fazia a mesma coisa. Só que o luta livre só fazia sem kimono. A gente fazia com e sem. Sim. Com e sem. Eu sou numa época que, sexta-feira, a gente treinava, porra, taparia. Taparia. Ou então bloqueia, um batendo e outro agarrando. E eu me lembro o Rolls falando, agora vocês estão preparados para o fim de semana. Porque os vale tudo eram no fim de semana. Sim. Os vale tudo eram na festa, na praia. Onde é que o pau comia? Sim. Não tinha que marcar. Aí vinha o cara de lá, vinha você de cá, menina de cá. O cara mexia com a tua menina. Tu tava afim da outra menina. E era isso, ó. A medalha era a das meninas, porra. Que nem eu queria. Os casca-grossa eram tudo de outras artes. Aí, pô, tem uma porrada. Era sexta-feira. Me lembra um dia que eu treinei, que ele me elogiou. Ele falou, os novos estão melhores que os antigos. Acho que eu devo ter treinado bem. E ele falou depois do meu treino. Ele gostava de mim. Eu gostava muito dele também. Então, mas você acha que mudou pra melhor ou pra pior, na sua opinião? Na minha opinião, hoje, é outra época. Não tem melhor, não tem pior. Se não tivesse a época ruim, não teria essa época boa. Sim, concordo. Todo mundo queria se profissionalizar. Todo mundo. E não sabiam como, né? Só começou o negócio a funcionar quando o Rory, o Gracie, fez o primeiro UFC e deu certo pra nós. Verdade. Porque podia ter sido outros resultados, né? Pô, se o Royce perde, acabou. Não tem jiu-jitsu. Voltava lá pra trás da fila. Continuava querendo provar até alguém conseguir fazer. Ou não, ou não. Se ninguém tivesse feito o que o Royce fez, o jiu-jitsu ia ser uma das dez lutas. Assim, insignificante, talvez. Entendeu? Mas, porra. Então, acho que a mudança começou ali. O Mundial, porra, a visão do Carlinho de botar o Mundial que era no Brasil, nos Estados Unidos, logo depois do Royce apresentar o jiu-jitsu pro mundo. Nossa, aquilo ali. Mandou bem. Foi tudo dando certo, cara. Foi tudo dando certo. Hoje que se abre a academia de jiu-jitsu em tudo quanto é lugar, né, cara? Então, o jiu-jitsu é de se orgulhar, cara. É de se orgulhar. E eu fico muito feliz de ter e agradecido por ter abandonado. Eu digo mesmo, cara. Eu abandonei. Eu virei as costas pro jiu-jitsu algumas vezes por o dinheiro. Porque a gente precisa ganhar dinheiro. Eu tinha filho pequeno. Hoje eu entendo quando uma pessoa sai da academia, o cara priorizou o dinheiro, priorizou a carreira dele. Só que lá na frente, ele vai se arrepender. Porque ele podia estar numa situação mais confortável lá na frente e poderia ser faixa preta. Porque se você for ver bem, a faixa preta é rápida de você chegar. Difícil é você se manter na faixa preta. Hoje eu sou quase 40 anos de faixa preta. 40 de preta e, sei lá, 7 pra chegar na preta? Tô mais tempo na preta do que na branca preta. Só que eu continuei, meu irmão. Continuei a lutar. Então, eu continuo ainda. Com certeza, um dia, se Deus, eu vou ganhar a vermelha. Mas eu não tô mais atrás de faixa, né? Eu fico realmente feliz de estar sendo chamado aqui pra falar, porque hoje as pessoas se identificam com o Malibu do jiu-jitsu. Meu canal chama Malibu Jiu-jitsu, né? Tudo meu é jiu-jitsu. Quando eu vim fazer o negócio, tá jiu-jitsu. A palavra jiu-jitsu eu uso como uniforme. Eu saio durante o dia. Toda vez que você me vê na rua, eu vou estar com a camisa escrito jiu-jitsu. Eu só não boto camisa do jiu-jitsu quando eu saio com a minha mulher. Aí eu tô apaisando, né, meu irmão? Tô apaisando. Mas, fora isso, eu sou um representante do jiu-jitsu, né, cara? E foi um esporte que sempre me salvou emocionalmente, cara. É. Porra, imagina tu perder milhões, tu quebrar, rapaz. Quebrar é uma coisa muito ruim, cara. Eu já tive várias sensações na vida. Mas quebrar financeiramente, quando você quebra, você não tem uma solução imediata pra você sair daquele problema. Você vai ficar mal. E nesse momento, você fica cego, cara. Tu não enxerga um luxo no fim do túnel. Você não tem nenhuma ideia mirabolante. E, porra, o jiu-jitsu esteve ali o tempo todo, cara. Eu fui professor dos caras que hoje são ricos, cara. Com milhões de filiais. Você falou da Atos, porra. A Atos veio do André Galvão. O André Galvão veio da Aliança. Tudo veio da Aliança. Tudo veio da Aliança. Eu trabalhei na Aliança antes de ser Aliança, cara. Eu trabalhei na... Era antes de ser Master. Antes de ser Jacaré. O Jacaré não tinha posto nem nome ainda na academia. Eu estava conversando com ele. Que nome eu boto? Romero Cavalcante. Falei, pô, Romero Cavalcante. Então, bota lá Romero Cavalcante e Sérgio Lauro. Ninguém vai saber. Eu não era sócio dele. Mas bota o academia Sérgio Lauro, que é meu nome. E ele queria botar Roberto Cavalcante. Falei, bota Jacaré, meu irmão. Igual na capoeira, todo mundo tem apelido, meu irmão. E hoje eu uso o meu apelido. Entendeu? Eu não uso o meu nome. Meu nome... Só o SPC conhece. Entendeu? Então, meu irmão, o negro me conhece como Malibu. Então, é isso, cara. Eu fazia parte do começo disso tudo. Da prancha de madeira virou prancha de fibra de vidro. A asa delta começando, né, cara? O futebol, eu me arrependo. Eu via aquilo começando e não jogava, rapaz. Então, cara, vivi o começo disso tudo, né, cara? Foi bom demais. É bom. O melhor de tudo é estar na parada ainda hoje. Quando eu estou no Tatama, os caras querem saber de uma história do passado. Eu falei, passado é hoje. Passado vai ser amanhã, o dia que eu estou aqui hoje. Olhando pra vocês. Só jovem. Eu vivo com jovem, cara. Imagina um empresário que faliu a empresa dele aos 60 e poucos anos. Porra, ele vai pra onde? Ele vai ficar na mesa conversando. Eu não, cara. Eu estou sempre de frente pra jovem. Eu não vejo velho. Os velhos que eu vejo são bravos, rapaz. Os velhos bravos lá na academia. Agora entrou um novo lá. Tu entrar numa luta aos 65 anos, eu tenho um que entrou. Porra, é muito bravo. Só que o cara era do judô, era do cara forte. Já fez maratona, subiu não sei quantos quilômetros de subida na França. Mas a história é bonita demais, cara. Sim. O jiu-jitsu não é a sua luta. É a história de cada um, cara, que você compartilha ali dentro. Eu sou... Não é a sua luta. Isso eu tenho certeza. Não é, não é. É muito lindo, cara. É muito lindo, cara. A gente está aqui falando de jiu-jitsu, um programa falando um pouco do... Não do... É do Malibu, mas do Malibu do jiu-jitsu. Não, na verdade, a luta é uma desculpa pra convidar as pessoas. Eu tenho isso como lema. Porque aqui eu vou poder conhecer você, aqui eu vou poder conhecer cada pessoa que senta aí por uma visão além da luta. Por exemplo, eu acompanho o Marco Ruas desde muito novo. Cara, ele contou coisas aqui que eu nem imaginava. Carva. Eu vou te contar uma, então. Três horas de resenha. Ele falou, vamos ficar uma hora e meia. Eu falei, beleza. Ele começou a falar, não quis parar, deu três horas. Enchia ele de café. Eu falei, vamos falando, Marco. Vamos falando. Tu consegue mais um café pra mim? Não, mas ele não consegue. Pega lá, pega lá. Ai, ai, escudeiro do Malibu. Meu irmão, o Marco Ruas, rapaz, na época braba, existia uma academia chamada Corpore. Sim. A Corpore foi a primeira academia a botar mixed martial arts lá dentro com professores várias... E eu trabalhei na Tijuca como professor de jiu-jitsu. Professor de jiu-jitsu. E um dos professores lá era o Marco Ruas e o Luiz Alves, cara. Então, quando eu chegava pra trabalhar, eu... Tá, aí chega o Luiz Alves. Tá, então a gente começou a se conhecer naquela época. E hoje, pô, eu falo com o Marco Ruas, cara. Minha mãe faleceu. Quem bateu papo comigo, quem me confortou, não foi nenhum amigo meu das antigas do jiu-jitsu. Não foi ninguém, cara. Não sei porquê, nesse dia a gente se falou, não me lembro. Não sei se ele me ligou, eu liguei, não sei, cara. Eu não sei como, no dia que minha mãe faleceu, a pessoa que bateu um papo, tentou me confortar, foi o Marco Ruas. E eu acho engraçado o seguinte, eu sou do jiu-jitsu da raiz mesmo, né, papai? Eu defendia mesmo. Se tivesse meu mestre mandando um cumprimenta, não dá ideia, não ia cumprimentar mesmo. E ele era o... Ele era o super rival, cara. Super rival da panada. E hoje, cara, olha só que loucura, cara. Eu fiquei amigo. Olha só o que eu vou te falar. Eu tava pensando sozinho outro dia. Fiquei amigo. Amigo. Manda mensagem, me atende mais do que muitos crescem. Isso aí, amigo do Marco Ruas, amigo, porque o cara é sujeito homem mesmo, o cara é... O cara é casca-grossa, não é só de luta, não. Não, tá doido. O cara é homem mesmo, o cara é homem mesmo, não é vaidoso, luta mesmo, se cuida mesmo. E o cara é honroso, é um cara de admirar, é admirável, é um cara admirável. Independente de ser rival, né? Se ele lutasse na época, na época, porque hoje eu sei que o mestre Rickson não vai lutar mais. Tá doido, os caras têm mais de 60 anos. Não, não, o Marco Ruas tá bem pra caralho. Não, mas não luta, não. Ele falou aqui. Não, é, é, mas hoje não tem. Até eu mesmo falei, pô, o mestre operou e tal. Mas se tivesse uma luta, com certeza eu estaria na torcida por ricos, que me formou, né? Sim, natural. Mas não tá rolando mais isso. Como fiquei, por exemplo, hoje eu sou amigo do Marco Ruas, do Reis Ulu e do Rudimar Federico, que foi porra, meu irmão. E vai do jiu-jitsu, todos eles. E sou bem-vindo, cara, eu tenho vídeos aqui do Zulu falando... E aí, Maribu, meu amigo, meu irmão! Pô, ele gosta de... Ficou amigo, cara, do nada, cara. E aí eu falo, Deus me botou nessa fita, cara. Como é que eu fiquei amigo do Reis Ulu lá do Maranhão? Por causa dos meus vídeos. Eu fazia uns vídeos, entrevistei um cara, José Cabral, que me procurou. Fiz alguns vídeos com ele, dos Vale Tudo do passado. Ele me explicando como é que era, que o negro ia nas cidades desafiadas dos outros. E ele me pediu para ajudar o Zulu. No começo, o Zulu fechadão, que é esse Malibu Jiu-Jitsu, Malibu Jiu-Jitsu. No final, eu falei assim, não, não me chama de Malibu Jiu-Jitsu, não, me chama só de Malibu, cara. Pô, Jiu-Jitsu é o nome do meu canal. Aí ele, e aí, Malibu? No começo, e aí, Malibu Jiu-Jitsu? E aí, Malibu Jiu-Jitsu? Aí eu falei, não, não. Chama só de Malibu. Então, cara, me manda uns áudios, me manda uns vídeos, a gente está ajudando o cara. Pô, o Rudimar me recebeu na chutebox, toda hora ele me mostrava um clinch, uma saída de clinch. Pô, eu fiquei vidrado. É a mesma coisa que o Hélio Gracie me mostrando alguma coisa. Sim. Porque o Rudimar é um cara que fez a cabeça da galera dele, né, cara? Ali era tipo religião. A galera da chutebox era... Pô, o cara me contou cada história, meu irmão. Só história boa, cascadora, daquelas que eu gosto, né? Sim. De fulano com ciclano, de puta, várias coisas que eu não vou. Mas, porra, maneiro demais. O cara, como ele ama a luta, né, cara? Sim. Ele toda hora, mas eu vou pegar. Aí o puta, doido pra sentar. Ele me engarrava aqui, me ensinava. Aí ele falava assim, porra, pegou de primeira mesmo. Aí no final da viagem ele falou, vou ter que te graduar. Ah, legal demais, legal demais. Tá colado com esses cascadros. E outra coisa, ver esses caras tudo bem sucedido. Eu me lembro que o Rudimar falou assim, isso aqui é sede própria, hein? CT, CT aqui é sede própria. Sede própria é porque... É dele. Uma construção com um grande estacionamento, um grande tatame. E atrás é uma casa com vários quartos. Tem gente que mora lá 13 anos. Caralho. Tilapa, Tilapa, que eu fui córnea do Tilapa. Nem lembrava disso mais no Meca. Um desses eventos do Meca. Lembro do Meca? Lembro, pô. Então, eu fui... Rolou na Serra aqui, lembra? É, na Serra, eu fui na Serra. Também? Fui com o Alessio Sacra, inclusive. Sacara. Sacara, quando ele lutou com o Tatu, estourou a orelha do Tatu. Vou descrever. Meu filho depois confessou que se mijou na calça. Eu fui nesse Meca aí. É, eu estava também. Sim. Que o Shogun lutou com o Ciborgue. Exatamente. Não. Foi. Não foi aqui na Serra esse, não. Foi, foi. Foi, não. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Só fui num. Eu acho que só foi num. Foi aqui, Malibuês? Eu acho que sim. Então, teve mais de um aqui. É, de repente, eu não estou bem lembrado a memória, mas eu vi esse evento. Mas eu lembro do Shogun e Ciborgue. Eu me lembro do Ciborgue achando que ia atropelar. E foi um lutão, né? Lutão, irmão. Quase, o próprio Rui de Mar falou que ele deu um chute que se pega na cara do Shogun e acabou. Um abraço. Então, quer dizer, é, é, é legal, cara. É legal estar com o meio desses caras. Ele lembrou que eu patrocinei muito as pessoas lá. E ele falou, boa, salve. Esse cara me ajudou nas antigas, ajudou a academia toda. Eles são gratos, né, cara? Os caras são gratos. Entendeu? Então, é, está vivendo no meio dos heróis. Para mim, são heróis. Marco Rua, Rickson, Rui de Mar, Evanderlei, porra. Tem heróis que eu não conheço, como a Cris Ciborgue. Eu conheci o Ciborgue, mas a Cris... Então, tem outros heróis que eu ainda, se demole, eu ainda vou conhecer nessa vida. Que são verdadeiros heróis, né, cara? O Arona, né? O Yotos lá, porra. E do Jiu-Jitsu, o Murilo Bustamante, todos eles que foram lá, botaram a cara e enfrentaram, porque foi gente que enfrentou. Eu estou aqui, nego fala que eu conto história. Tem outros que falam que eu conto fatos. Mas, na verdade, os caras que botaram as caras lá são os verdadeiros heróis, né? São os heróis, né? Então, eu sou feliz de viver, de ser um cara... Considera, por exemplo, o Royce me ligou outro dia. Pô, você lembra o Paulinho Góvó? Pô, quando eu ouço você falando, eu ouço... Então, aquela brincadeira, essa intimidade que eu tenho com o Renzo, com o Royce, né, com alguns, né, com o Zulu hoje, de rir com o Zulu, de rir com o Marco hoje, de rir com... Rir, rir, essa intimidade de estar tranquilo, de não ser um negócio... Não estou arrupiado igual cachorro, que vai ter briga. Não vai ter briga, peixe. Só se tudo é mole. Nas conversas, que nega é brabo, né? Se nega falar uma besteira ali, meu irmão... Mas, ainda assim, hoje eu acho que ninguém vai brigar com ninguém, não? O que é isso, cara? Não tem mais espaço para isso, não? É, não tem, não tem. Tá maluco? Mas eu sou um cara... Pô, o Armário Bustamante, quantos anos? Cara, tem o seguinte, até a semana passada, eu falava... Tanto que eu falei, 60 e poucos... Até a semana passada, eu estava... Eu vou fazer um podcast meu também. Tá bom. E aí estou começando... Irado. A chamar umas pessoas. Sim. E eu me lembro que eu falando com o Evandro Mesquita, que é um camarada nosso... Porra. Ele virou e falou assim que nem ele, nem o Rix falam mais a idade. Aí eu falei, mas por que eu falo? Porra, Evandro Mesquita é cascudaço. E está bem, né, brother? Porra, bicho, já está. Ah, eu sei quanto mais ou menos ele está, porque ele está com mais que eu. E ele fala, na hora que fala a idade, dá um peso engraçado. Pô, eu vou te falar, esse cara deve estar com uns 70 anos, meu irmão. Mais ou menos. Evandro Mesquita é idade. Eu não falo porque ele fala aí para não falar. Eu não vou falar nem a minha nem a dele. Ele é o Glório Marinho da parada. E conversar com ele é bom. Irado. Cara, eu acho o Evandro Mesquita foda. Ele jogou, porra, jogou, porra, bola com o Bob Marley, meu irmão. Pô, eu falei, porra, o cara... Eu estou ligado. Pode escrever. Ó, outro cara que é fantástico é o Renzo, né, cara? O Renzo tem cada história, meu irmão. Sim, sim. Aquela do cheque que ele rasgou. Aí um dia você vai entrevistar. Não conheço. Ah, tem várias. A história do cheque. Não, ele rasgou um cheque. Não é spoiler, não. Vamos deixar ele contar o dia que ele vier aqui. Vai que eu conto todas dele. Renzo é um cara bom de onda. Puta que pariu. Um cara simpático, gente boa. Sim, sim. Eu gosto de falar. Mas quando eu estou com o Renzo, eu gosto de ouvir. Ele é um cara que eu gosto de ouvir. Tem cara que é chato, não é metido. Ele não fala de... Ele não é um cara metido, mano. Só que ele lutou, fez várias lutas fantásticas, né? Como aquela com... Renzo e Dan Henderson, ele encarou. Maurício Smith, peso pesado. Catarove, né? Catarove. Boa, aquele chute. Pedalado na cara. Ah, meu irmão, porra. Ninguém dava... Pô, o Catarove, eu já vi ele pessoalmente, bicho. Forte pra caramba, meu irmão. Não foi a que mais me impressionou, não. A que mais me impressionou foi ele contra Maurício Smith. Maurício Smith. Muita diferença de tamanho. Maurício Smith também. Eu ia falar isso mesmo. Eu ia falar Will Smith. Eu esqueço o nome dos caras, mas é o Maurício Smith. Foi a que mais me impressionou. Pegou muito rápido. É, pra dar uma chave aqui, prendeu na cabeça. Sim, sim. Exatamente. Então, cara, teve um negão logo no começo, que ele foi no pé também. Não sei o nome do cara. Cascagrossa também. Pô, meu irmão, ele é sinistro. Sinistro. E ele era brigador de rua, cara. Engraçado que eu não me lembro ninguém na academia ensinando clinch. É. Hoje se treina isso. Ah, hoje mudou tudo, né, meu irmão? Mas neguia no coração, mano. Neguia no pisão e baiana. Foda-se. O Ricks vinha assim, o Ross vinha... Eu buscava lá na frente com chute. E o Renzo vinha mais na ginga aqui, na ginga. Eu fazia uma capoeira, porque eu fiz capoeira. Então, eu gostava de ficar longe da frente do cara, né? Não ficava muito reto. Então, cada um tinha um estilo, né, cara? Sim. É muito legal, muito legal. Muito legal ver o sucesso do Jiu Jitsu, bicho. O sucesso financeiro, né? Ficou rico, né, meu irmão? Muito. Os artistas de Hollywood são um porco olado lá com o Riga Machado. Eu já lutei com o Riga Machado, pô. Meu camarada, meu irmão. É, os irmãos Machado são bravos também. Porra, lutei com... O Janjáques é um monstro, meu irmão. É, eu lutei com os outros mais velhos. O Janjáques já era mais caçurão. Caralho, o Janjáques fez a final da DCC com a Arona. Porra, que luta, meu irmão. É, é um... Assustador. Moleque técnico, né? Porra, a Arona é um titã gigante. O Janjáques... Porra, com menos uma mão. Com menos uma mão, irmão. Que porra é aquela, brother? Eu gosto muito dele. Se eu não me engano, ele ganhou do Léo Vieira, que era um fenômeno também, cara. O Léozinho foi professor lá na Aliança. O Léozinho, o Ricardinho. Foi professor desses caras. Léozinho, Léozinho é fera demais. Muito bom também. Então, não foi isso, né? Se a DCC o Janjáques não ganhou do Léo Vieira, cara? Não sei, não lembro. Eu acho que sim, cara. Não tem essa memória, não. Porra, sei que ele foi um monstro. Não por acaso fez a final da Absoluta com o Ricardo Arona. Que naquela época, no Grappling, porra, ganhava o evento sem tomar ponto. A galera não pode comparar com a galera de hoje. Porque tem isso também. O cara olha o maluco na antiga, corta todo esse pedaço e fala, não, mas se fosse hoje... Porra, é como você pegar assim, o Gol GTS e comparar ele com o Bugatti. Você vai falar, porra, imbecil. Eu acho que isso é uma ignorância. É ignorância. É anacronismo. Porque, porra, a mesma coisa, o futebol chegou onde chegou, hoje estão ganhando o salário de bola. Vai falar o quê? Pelé não jogava bola. O jiu-jitsu dos grays antigamente, que chegou hoje, vocês estão milionários. É isso, é isso, é isso. Agora não precisa mais dos grays. Porra, agora não precisa mais de Pelé, não precisa mais de Zico, não precisa mais... Não é assim. É isso, cara. Não é assim. Vocês só estão nesse patamar porque teve alguém... Teve alguém para começar. Porra, não é, cara? É. Fazendo aquela cama para vocês. Exatamente. É o esporte crescendo, normal, cara. E tem que dar graças a Deus. Isso. É como você comparar o Mohamed Ali com o cara de hoje e falar que ele ia apanhar. Cara, eu acho que a comparação justa é assim, com o que você tinha naquela época, quem eram os caras? Porque é isso. É. O que faz você evoluir é a dificuldade. Não, se você comparar na época, é uma coisa. É isso, é isso. Agora, comparar os caras daquela época com caras dessas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É igual um carro, exatamente. É igual um carro. Um carro de antigo, um carro de um corpo. Sim, sim. Não tem como. Não tem como. Porra, Malibu. Maneiro ouvir a sua história de vida, cara. Maneiro. Que você nunca pare de... De sonhar. De sonhar, meu irmão. De viver. Eu fiz um vídeo sobre isso, meu irmão. Eu agradeço, porque, irmão, eu tenho uma ideia nova. É mesmo? Tenho uma ideia nova. Você vai fazer um podcast agora? Ideia nova. Maneiro. Ainda não fiz. Porra, seu irmão é o cara do YouTube no Brasil, meu irmão. Peter Jordan. Peter Jordan. Cara, ele está entre os... Um dos melhores. Um dos melhores do Brasil. Brasil. Mas, assim, um dos melhores, eu vou botar aí top 3, irmão. É, top 3. Top 5, top 3, é. Eu não sei, eu não sei. Não, é... Ele é sinistro. É bravo. É sinistro, é. Graças a Deus, né? Tem um irmão para dar suporte para o resto. Porra, meu irmão. Eu perguntei, pô, você tem negócio com esse cara? Eu perguntei, não. Aí ele me explicou que tem um negócio que ganha. Ah, tu perguntou se ele tinha negócio comigo? É, porque eu vi você anunciando. Sim. Agora eu me lembrei, tu falou isso. O cara não sabia nada de YouTube, mas nada é nada. Fiz o curso dele e falei, vou fazer alguma coisa no YouTube. Assim como eu não sabia nada de setup, de podcast, e tudo que eu descobri foi olhando no próprio YouTube. Porra, você hoje tem informação à disposição para fazer o que você quiser. É verdade. Se você tiver o recurso, a informação está à disposição, irmão. É verdade. Ah, não sei fazer. Pesquisa, foda-se. Bota a cara. Você vai fazer. Você vai fazer um podcast. Vou, vou, vou. Pronto. Vou fazer. Não tem essa mesmo, não tem caô. Antigamente, conhecimento era poder. Hoje, porra nenhuma. Qualquer um tem conhecimento. Como utilizar, da melhor forma, como filtrar. Vou te contar uma história engraçada, né? Recente. Por isso que eu gosto. Tem passado, mas tem história bem recente. Eu estou... Tem uma raspagem do Gordon Hayek que viralizou aí com bochecha. Bochecha, sim. Uma tesoura. Ele prende um braço. Prende aqui e raspa para o lado do braço. Isso. Aí vem um vídeo agora do cara fazendo um cara de kimono fazendo e depois do Gordon Hayek fazendo. Depois do Gordon Hayek vai fazendo. Aí eu ia dar um seminário, eu ia dar um seminário três horas depois. Aí eu pensei assim, porra, aí eu olhando o vídeo e falei, cara, essa pegada não é, não é, não é, não é. Aí eu vi o Gordon Hayek fazendo. Ele tinha uma bandagem branca, você pode reparar. Eu vi uma pegada que eu chamo de pegada de, não era aqui, não era aqui, é aqui, é aqui. Pegada aqui, ó. Em vez de pegar aqui, ele pegava aqui no braço. Eu chamo pegada de bombeiro. Ela é muito mais, é muito mais pressão essa pegada aqui do que essa aqui. Mão com mão. Bom, esse puto de bombeiro, meu irmão, dá uma chave de ombro, meu irmão, sinistro. Eu perco um pouco, ai, o cara dói. Mais quando o cara é forte, tem muito músculo no ombro. Aí eu peguei um faixa preta que estava lá, isso de roupa. E se eu te pegar aqui, está sentindo? É, está meio frouxo. Se eu te pegar aqui, está sentindo? Eu falei, porra, aí está preso. Aqui está sentindo? Não, e aqui está preso? Porra, está preso. Eu falei, porra, legal. É isso mesmo. Aí cheguei no seminário lá, três horas depois, mostrei umas 15 posições lá. E aí, no final, fui fazer minha palestra para terminar e confessei. Falei, inclusive, essa pegada, vocês têm acesso à internet. Todo mundo de vocês hoje tem. E eu também tenho. Da mesma maneira que vocês querem aprender, só que a minha visão é mais clínica. Tanto que eu vi uma pegada que ninguém viu. Porque eu pergunto para os caras aqui, como é que é a pegada do Gordon Haynes? Todo mundo faz assim. Todo mundo que é esperto, que é fácil de aprender. Porque os outros nem sabem de porra nenhuma. Os faixas brancas, os outros não sabem. Mas os pretos, tudo faz assim. Como é que é a pegada? Aquela raspada do APAC. Eu falei, não, senhor. É aqui. Aí virei para ler para os caras assim. Essa pegada, eu aprendi hoje. Virei para os caras rindo. Eu aprendi antes de vir para o seminário. Eu faço umas coisas que só eu faço, não é, meu irmão? O meu seminário, fazer minha propaganda aqui. Fica à vontade. Eu me lembro que não é propaganda natural. Vou contar a história. Uma vez eu estava na Suécia. Aí tinha um professor de boxe. Aí o cara me ensinou uma movimentação de boxe. Uma combinação. Um assom... Finge o jab, dá um passo para a direita, depois pum, pum, ou pum e pum. É uma combinação de socos, não é? Porque o boxe tem mais que oito ou nove socos. O resto é tudo combinação. Tudo combinação e movimentação. Combinação e movimentação. Mas são poucos golpes, não é? E aí eu fui em um seminário em seguida desse aí, que na época eu estava... Ensinei essa combinação. Da mesma maneira que nesse agora eu ensinei a pegada diferente do Gordon Hayes. E nesse seminário que eu ensinei essa combinação, logo depois eu fui para Londres e na academia do Roger Grace. E o Maurício foi criado comigo. A gente, pô, já lutamos juntos, inclusive. Contra, hein? Mas eu até... E você? Eu vou contar, hein? Aí, pô, tive até sorte numa luta com ele, apesar de ele ser muito melhor do que eu nesse dia. Dede, pedreira, era juiz. Foi uma luta empatada, deram para mim. Mas o engraçado... Eu tive que contar... Uma vitória, pelo menos, tive que contar. Mas o... Cheguei lá, muito meu amigo, criado na mesma rua e tudo, na Joaquim Nabuco. Foi um dos seis faixas pretas do mestre Hollis. Eu ainda era... Morri, o Hollis morreu. Eu ainda estava quase na roxa. Minha faixa, inclusive, foi para o túmulo dele. Depois eu ganhei a roxa com o Carlinho. E depois fui para o Rixo. Mas o Maurício vira para mim e eu conto para ele que ensinei essa combinação de boxe. Ele falou, porra, Maurício, está ensinando boxe num seminário de jiu-jitsu? Eu falei, porra, mas, porra, tudo era jiu-jitsu, tudo é jiu-jitsu. Os caras têm que aprender, pelo menos, uma combinação. Os caras estavam fazendo jiu-jitsu, mas tem que saber uma combinação de mão, que o cara não sabe nada. Inclusive, agora, nesse último que eu fiz, eu comecei o treinamento, o seminário, com os clinches que eu aprendi com o Rudimar, cara. Maneiro. Ele nem sabe disso. O que ele me ensinou na casa dele, eu falei, vamos... Não tem aquele treinamento de clinche aqui, quando o cara... Esgrima. Esgrima. Eu fiz esgrima de pescoço, meu irmão. Ah, sim, no clinche do Muay Thai. É, fiz esgrima de pescoço. Pá, 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 pá. Sim. Aí, pá, 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 pá. E vamos aquecer, vamos aquecer. Rapidinho, cinco minutos. Mostrei uns aquecimentos que eu aprendi recentemente. Então, eu acho que tudo é luta, né, cara? Tudo é luta. Tudo é luta. Os caras estão ali no seminário para aprender uma coisa diversificada. Se você incluir uma defesa pessoal, melhor ainda. Não, mostrei. Mostrei umas quedas maneiras, cara. Isso aí. O cara tinha me pedido para não mostrar a queda, cara. Ué, mas... Só a finalização. Falei, pô, posso começar cinco minutos, só com um pouquinho? Só a parte do aquecer, só para aquecer. Aí, deu a queda, né? Quando o cara pegava, eu joguei. Aí, quando chegar no chão, a gente começa. Aí, pá, 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 finalização à vontade, né? Ele está me pedindo só seis. Eu fiz acho que doze. Doze finalizações. E comecei em pé. Deu tempo para fazer tudo, né? Então, cara, os seminários que eu faço, né? Hoje, eu procuro fazer um negócio. É diferente, é diferente. Porque eu descontraio o ambiente, né? O pessoal, pô, se diverte no meu seminário. E, na hora que eu estou executando algumas técnicas, eu fico sério naquela hora. Sim. E, na hora que me dão a palavra, eu volto a ser o Malibu à vontade. Quando eu começo, eu estou à vontade. Então, tem uma descontração diferenciada. E, na hora que eu mostro um golpe, porque é um golpe que eu tenho que mostrar, eu não brinco. Ali não tem brincadeira. Pode não ser o golpe dos Miau, né? Nem dos Mendes, né? Que são mirabolantes. Sim. Mas é um golpe do básico do básico, né? O básico do que funciona ali. É o que eu procuro mostrar. Se eu faço, dá para qualquer um fazer. Não gosto. Eu botei até numa camisa minha, do seminário, sem cambalhota. Do seminário, sem cambalhota. Porque eu não gosto muito de cambalhota porque dá muito labiritite. Cara, eu conversei esses dias com um técnico de jiu-jitsu que já formou vários caras muito bons. Ele me falou uma parada que eu não vou falar o nome por questões de ética sem ter consultado ele. Mas ele me falou assim, você falou de cambalhota? Ele falou assim, cara, o Alexandre, o jiu-jitsu que eu aprendi há 20 anos atrás, 10 anos atrás, e o jiu-jitsu que você vê nos campeonatos hoje, olha a visão dele. Tecnicamente, não evoluiu. Fisicamente, foi um salto fora de série. Entende o ponto? O Malibu falou. Fisicamente, ficou... Fisicamente, são superatletas comparados aos campeões das antigas. Eram caras normais que lutavam e faziam no coração. E era, talvez, na visão dele, desenvolvia-se mais técnica porque, como tinham diferentes níveis físicos, às vezes o cara não tão físico, mas muito técnico conseguia sobressair. Hoje, é menos técnico, mais veloz, mais forte. É só giro, giro, giro. Mais giro. Antigamente, cara, a gente... É um cara, meu irmão, que quando vier aqui pra sentar, vai falar isso, superrenomado, já fez atletas que, porra, meu irmão... É o Dedé, porra. É o Dedé, porra. Não foi o Dedé. O Dedé fez vários, né? Mas não sei se o pensamento dele é diferente, não. Porque ele falou assim, ó... Deixa eu explicar um negócio. Só um minuto. Ele falou assim, ó... Tecnicamente, não andou. Fisicamente, é a visão dele. É a visão dele. A minha é que andou pra cacete, né? Tecnicamente? Tecnicamente. Pô, mudou tudo. Muita coisa. Tudo é os bilimbolos da vida, as passagens pras costas. Porra, aqueles armlockes quando o cara tá em pé aqui, o cara já voa aqui no... Mas aí você pega o Roger Grace. Tudo bem. Nada disso vai funcionar com ele, meu irmão. Ele é foda. Quantas gerações o cara... É, não, com certeza. Você entendeu? Não, com certeza. Roger Grace não dá um bote, não faz um berimbolo, não pega ninguém no susto. Ele cava. Você vê, no meus tempos, no meus tempos, a gente tinha um negócio chamado... Como é que chama? Pra fazer os três segundos pra marcar o ponto, é... Não era consolida a posição, não. Estabiliza. Estabiliza a posição. Estabiliza, estabiliza a posição. Era o que a gente sempre ouvia nas lutas. Estabiliza, estabiliza a posição. Tipo, para. Para, para. Prende, porque o bicho vai pular. A montada, por exemplo, eu tenho um garoto lá, ele é 20, monta, monta, monta e perde, perde todo. Tem que saber que, naquele momento, ou ele abre o joelho e fica igual um gato. O Rolls Grace tinha uma montada. Porque, nos meus tempos, é o seguinte, quem perdia a montada, perdia praticamente... É a mesma coisa se chegar no pênalti e perder o pênalti, cara. Só que, hoje, o nego perde montada. Tem gente que nem monta mais. Mas você tem que fazer um treino de montada. O nego tem que ser bom na montada. Isso o jiu-jitsu antigo fazia muito. Fala de novo do Roger. Ele falou que aprendeu a estrangular da montada depois que pegou a preta. É, eu vi. Você vê o cara que é o gol te falar isso? Pô, mas os caras das antigas montavam para pegar. E hoje, não. Hoje, o nego não monta porque não sente seguro. Porque não tem aquele treino específico de montada. Eu não monto muito bem, não. Às vezes, quando eu perco a montada também. Mas, se você treinar, eu me lembro, numa época que, cara, quem perdia montada, o professor sai, perdeu. A gente sentia como se fosse derrotado. Você já... Porque é o seguinte, você passa uma guarda, o cara tem dois metros. Você passa a guarda do cara, você está lutando com um metro só. E, antigamente, o objetivo do jiu-jitsu era chegar perto do rosto do cara. Jueiro na barriga para quê? Para dar chave de braço ou bater. Montava para quê? Para estrangular ou dar milote ou bater. Pegava as costas para quê? Aí vieram as regras. Mas, primeiro, a gente podia dar cotovelado aqui. Tanto que o Mestre Hollis lutou uma luta lá e ele deu, abriu espaço para pegar o pescoço. Então, as regras vão quebrando um pouco o jiu-jitsu. Mas, meu irmão, o jiu-jitsu, antigamente, era para chegar para a cabeça. Agora, o nego já está lutando os grappling, principalmente grappling, para pegar os pés. Então, as coisas mudaram. Mudaram. Tecnicamente, mudaram. Mas, meu irmão, é isso. O jiu-jitsu deu uma evoluída braba. Eu acho... Deixa eu botar melhor, então. Evoluiu, diversificou. Mas o que ele queria dizer é que tinha, tecnicamente, tanta gente boa há 10 anos atrás quanto tem hoje. Entende assim? Com certeza. Só que não tinha o preparo da galera que tem hoje. Por exemplo, você acha que o jacaré perde, tecnicamente, para alguém? Ronaldo jacaré, de hoje. Jiu-jitsu. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O jacaré era um monstro. Eu patrocinei ele na Rex. A última, mas fiz três marcas. Antes, hotball de regra. A Rex já não dá para patrocinar os atletas do UFC. Patrocinei o jacaré. Foi o meu último bom atleta patrocinado. Meu camarada até hoje. Meu irmão, eu estava nos Estados Unidos. Porra. Estava com o Rickson. Eu falei, Rickson, tem que ver esse moleque lutando. Esse jacaré. Sinistro. Pô, cara, mas fomos. Sentamos na frente da luta e vimos a luta. E o jacaré, tá, 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 tá. Aí ganhou. Aí eu falei, e aí? Pô, o cara é foda, né? Mas perde muita posição. Então, o jiu-jitsu de hoje, ele é um jiu-jitsu muito diferente. No giro, né, cara? Sim. Não se estabiliza a posição. Sim. Ninguém estabiliza, cara. Ninguém respira, cara. Ninguém respira mais. Entendi. Os caras viraram atletas mesmo. Antigamente, você passava a guarda. Hum, 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 beleza. Montava, hum, hum, beleza. Man, costa, hum, hum, beleza. Tem essa porra. Agora não. Porra. Fico até tonto de ver, meu irmão. É muito veloz o negócio. Mas é isso, cara. Acho que eu sou fã do jiu-jitsu atual porque ele tá mais no âmbito do esporte. E você, como é mais velho, você pode brincar. Por exemplo, eu faço um treinamento de passagem de guarda. Eu posso brincar. Um treinamento geral. Posso brincar. Três, quatro, cinco, seis minutos. Eu vou brincar. Não é mais aquele negócio voltado. Até aí, inclusive... Por exemplo, eu tenho umas armas todas lá na academia. Eu ensino defesa pessoal. Eu tenho umas facas desse tamanho. Tenho uns revólveres desse tamanho. Tudo de madeira. Eu botei tudo num saco, rapaz. Não tô dando aula mais nessa parada porque... Porra. Morreu agora um atleta, né, cara? Morreu até porque... Lembra o Loh? Porra. Foi derrubar o cara. Então, eu não estimulo mais nada disso. É bom aprender, em caso de você estar sendo refém. Refém. Mas eu não posso dar uma segurança numa coisa que não tem segurança. Não. Porque a faca, bicho. A faca é o seguinte. Ela tem saída para a faca. Quando o cara... Ela está te enfiando a faca. Faca. Faca enfiando. Mas se o cara estiver te cortando... Esquece. Com a mão na frente. O cara... Vá, pô. Vá, pô, nos teus dedos. Pá, pô, puta. Um abraço. Vai te cortar tudo. Vai ficar, pô. Não tem como. Melhor sair fora, não é não? E a arma é melhor. Você se acovardar. Pô, meu irmão, parou. Desculpa aí. O caramba. Melhor do que... Pô, vai cantar de galo. O cara armado. Então, bicho, é... É... Pô, cara, eu tenho... Eu vi, porra, lutador de jiu-jitsu, bicho. Eu já vi um cara enquadrando um lutador de jiu-jitsu. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Foi muito polêmico. E o cara estava enquadrando, mas não ia. Porra, não ia, cara. Você sabia que ele estava querendo assustar o cara. Enquadrando com a arma? Enquadrando com a arma. E o cara, que era lutador de jiu-jitsu, confiante... Porra, deu um... Botou para baixo. Botou para baixo. Eu vi. O cara bateu e atirou, bicho. É, mas eu não sei se o cara não ia atirar, não. O cara veio atrás dele de moto, cara. Ah, bom, eu não sei. É, foi isso. Talvez. E aí ele ficou apontando, apontando, apontando. E o moleque se defendendo e botou para baixo. É, mas um cara que fica apontando, 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 pelo menos na câmera, ele não está atirando, atirando, atirando. Sim. Então... Não, não. Dar a baiana não foi a melhor opção. Não foi. Eu teria corrido eternamente. É, melhor o zigue-zague. Pegou só uma. Meu zigue-zague só pegou uma. Não pegou duas. Eu vi isso. Entendeu, Bruno? E o maluco no chão, o cara passando a guarda, ele... Tá, 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 tá. Agora a gente tem que falar. Então, eu hoje, eu acho que o jiu-jitsu evoluiu nisso. Que cuida mais da saúde. É o jiu-jitsu, é o jiu-jitsu de chão, é o neo-azá. Hoje nós fazemos neo-azá, que é a parte de chão do... Antigamente, o lutador de jiu-jitsu tinha muito mais preparo do que o lutador de jiu-jitsu e fazia a parte esportiva. A gente não achava que os caras eram bons de briga. E hoje, o lutador de jiu-jitsu é um bom lutador de neo-azá, mas também não acha que são bons de briga. Perfeito. Entendeu, Luiz? Concordo. Entendeu? Não dá para pegar esse jiu-jitsu e botar numa situação real que... Até porque todo mundo hoje sabe se... Antigamente, o nego dava um, dois e entrava. Um, dois, porro, hoje é um, dois e o cara já dá os prontos. Antigamente, o nego... Cara, eu me lembro, no começo, a gente ensinava baiana... Batendo palma. Tá, o cara... Ele era as pernas. Tá, porra, vai fazer isso. Vai dar um direto. Antigamente, o nego dava para trás. Hoje em dia não anda mais. Não, você está correto. Eu concordo. Então, evoluiu, evoluiu. E, olhando lá para trás, essa questão do comportamento, a bravura dos anos 80 hoje, você vai tomar um bacamate no meio dos cônios. Eu falo muito uma frase nova que eu inventei, que é o conforto. Hoje é conforto. Hoje é conforto. Bom suar. Vai para a academia, dá aquele suadouro. Verdade. Se alimenta bem. Um bom colchão. Uma boa noite de sono. Hoje tem Netflix, meu irmão. Tu vai ali. Vai descansar. Tem uma boa companheira, fica em paz, cuida de você, cuida dos seus negócios, dorme, descansa, come legal, aprende a comer, aprende a se alimentar. E treina para se manter bem. E treina, faça musculação, faz o seu jiu-jitsu. Tenha uma vida boa. E o jiu-jitsu te proporciona isso. Sim. Todos os professores de jiu-jitsu vivem bem no mundo inteiro. É. Olha, cara, o Vitor Doria falou uma parada aqui que... Falou assim, olha, não adianta. Tem um arquétipo do lutador jiu-jitsu, mas você nem treine mais. Se o cara ver você com uma carcaça, ver a sua orelha assim um pouco zoada, o cara já pensa, opa, o maluco é lutador. O cara está há 10 anos sem fazer nada. Se ainda assim esse cara vier tirar uma braba contigo, tem algo de errado. Eu vi ele falando. E é maior real, irmão. Como o cara lá, como o anticristo lá, o desgraçado que foi na mesa do Leandro Lowe, pegou a garrafa do cara. Irmão, ele quer. Entenda? Ele quer. Deixa esse cara embora com a garrafa. É, claro. Deixa ele desaparecer, meu irmão. Vou te contar uma história aqui, rapidinho. Vou te contar uma história rapidinho. Eu tinha uma scooterzinha, você fica ali, eu quase não uso ela. Eu quase não pego as Américas, né? Nesse dia, não sei por que eu peguei as Américas com essa motinha e tal. Aí, um cara me deu um coroa, me deu um maior fechadão, cara. Aí, eu... O trânsito é foda. Caraca, bicho, nas Américas. Sal de rachar, meu irmão. Aí, eu, um, costei do lado. Falei, porra, amigo, por que você fez isso? Ele olhou para mim e falou, está todo errado, todo errado, porque eu estava sem placa. Porra, sem placa não, também estava sem placa. Mas estava sem capacete. Vai embora, agora. Ouve, rapaz. Aí, eu falei, porra, cara, mas só porque eu estou sem capacete, você acha que você pode me atropelar. Ele falou, é, mas vai embora, está todo errado, todo errado. Aí, eu fiquei puto, né? Aí, eu falei, coroa, porque eu não coro, cara. Eu sou coroa, mas eu sou coroa de academia, né, compadre? Porque se ele foi de academia, ele foi academia muitos anos atrás, porque ele estava fora de forma. Rodou com pneu murcho? Não, estava ruim ele, estava ruim. Aí, eu viro para ele e falei, coroa, estava bom de tomar umas porradas, hein? Falei para ele, ele falou, para, para. Aí, eu rapidamente, meu reflexo, falei, duas opções. Se eu parar e ele não estiver armado, tadinho, não tem como. Nem com chute no saco, ele me pega. Porque eu não vou dar esse... Não tem como esse coroa. Não tinha menor... Agora, se ele está armado, quem vai cair... Você está fudido, irmão. Quem vai cair no asfalto quente, meu irmão. É. Porra, não vou disputar essa coisa. Sair batido. Vaza, brother. Defeira é melhor, cara. Cara, é isso. Se o cara siga... Eu vou contar de novo uma história que eu contei aqui, brother. De uma filmagem que eu fiquei chocado. Se eu não me engano, Teresópolis ou Petrópolis. Um casal entrando na farmácia. Um maluco grande, sabe? Seus 1,90m. Carcaçudo. E a namorada dele, uma mulher bonita, cabelo grande. E nisso entra um coroa atrás deles. Eles estão na farmácia, escolhendo os itens. O cara passa do lado da mulher dele, fala no ouvidinho dela. Ela vai, sai de perto, fica perto do namorado. Ele de novo vai, fala outra gracinha. Gostosa, não sei o que. O cara fica sem entender. O grandão fica, porra, bicho. Que isso? O coroa está maluco, meu irmão. Está esclerosado. Porra, é essa? Sai da porra da farmácia. O coroa vem atrás e grita. Vai, ô. Gostosone, o caralho. Você toda, pá. Perde a linha. Meu irmão, o maluco volta na pressão para calar o coroa. Ah, maluco. Sacou, meu irmão. E deu. Do nada. E deu vários. E o grandão ficou caído no chão. Você fala, caralho, o cara saiu de casa para fazer uma merda, irmão. Aí você para e pensa, se um coroa rodou de pneu murcho a vida inteira, está só no aro, vem, carequinha, e começa a mexer com você, irmão. Você fala, caralho, bicho. Tem algo errado aí. Ou esse cara quer se matar, e não serei eu a matá-lo. Ou ele quer me matar. Das duas formas, eu estou perdendo. É, cara, é complicado. Entendeu? É claro que... História triste. Pô, é bizarro. Cara, eu vi esse vídeo, deve ter uns 10 anos. Eu fiquei tão impressionado que eu falei, cara, não é possível, irmão. É, mas é o seguinte. Você falou uma história aí, cara, que é muito difícil um cara fazer luta. Ah. E tolerar, engolir, meter o pé? Não, engolir e tolerar é fácil, quando a coisa é direta para você. Porra, não é fácil. Se não, não tinha morrido, não estava morrendo. Calma, mas deixa eu concluir. Mas é quando fala com a tua fêmea. É. Se você aprende a lutar, ele não defende a tua fêmea, cara. Mas aonde que ele defendeu? Não tem defesa. Você entende o que eu estou falando, Valeu? É, o cara, pô, maluco, né, cara? Não tem defesa. Não, ali não, cara. Então, para e pensa comigo. De novo, um raquítico que te olha e fala assim, ó. Vou meter uma bronca porque com esse aí eu consigo lidar. Tem algo errado. Você entende o que eu estou falando? É, mas cara, eu sei, eu sei. Mas nesse caso dessa história tua, porra, o cara já estava indo embora. E o cara lá de dentro... Não, 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 não. O coroa entrou mexendo, eles saíram, eles saíram juntos mexendo. E lá atrás, então, o cara já estava indo embora. Vai embora, irmão, porque vai dar merda. É, mas... Porra, se o cara está te perseguindo, você é grande... Cara, o maluco era maior que eu, brother. Eu não sou um cara pequeno. É, mas é isso, é difícil. É difícil o cara... Porra, o cara gritando para tua mulher e tudo ter que... Eu sei que é. Eu não sei se eu faria diferente, mas eu te digo o seguinte, ó. Nessas horas, sabe aquela confiança que a luta te dá? Que você fala assim, ó, se eu pegar esses caras, eu esmago. É, mas... O cara não pode te seduzir. É, cara, mas é difícil. Mas uma vez eu estava em búzios. É difícil, eu não estou falando que eu seria diferente, não. É, é... Entendeu? Porra, é difícil. Só estou falando para a galera alertar e pensar o seguinte, ó. Uma gente, ela xingando, me desmanchando com a minha mulher, meu irmão, é difícil demais. É difícil. Agora eu sou filho da puta. Pô, meu irmão, e aí eu vou embora. Chamar a minha mulher de filho da puta, eu já vou defender ela. Fudeu, você quer matar? Vou defender ela. Sim, sim. Então, é o seguinte, uma vez eu estava em búzios, cara, com a mulher andando de um lado e eu do outro. Uma calçada, uma rua do meio, paralelo e pico. Então, talvez o cara não tenha visto que eu estava com ela. E vira para ela gostar, ela queria despegar a toitinha. É isso. E nem quando fala, perde a vida. Aí a mulher, porra, vacilona, foi e me fala, cara. Pô, não precisava, não tinha ouvido, cara. Só a gente ia embora, meu irmão. Pô, vamos embora, meu irmão. Aí ela vira e, pô, viu o que o cara falou? Eu falei, não, cara. Pô, falou isso, isso, isso. Pô, na hora, eu chamei o cara. Fudeu. Aí eu ainda pensei, puta, vou ter que brigar aqui. Aí fiz assim para ele. Rapaz, tá bom, fiz assim. Quando eu fiz assim, ele fez assim. Como eu não fiz nada, ele falou, vai embora mesmo, senão eu vou dar umas porradas em você e nela. Aí quando falou nela, ele falou só em mim. Mas quando falou nela, cara, quando eu... Uma porrada com o meu. Ou em mim, nela. Falei, ah, não. Aí, porra, eu fui para ela, eu estrangulei. Meu irmão, aí eu falei para ela que não queria mais. Agora vamos sair fora daqui. Aí fomos correndo e fomos embora, meu irmão. Vamos dar uma corrida. É, vamos dar uma corrida porque eu não gosto de ficar no local. Tá louco. Local é perigosíssimo. É perigosíssimo, meu irmão. O cara ainda está com sangue quente e acabou de apanhar. Foi o lance do Loura. Botou o cara para baixo. Ficou lá. Deu uma pavora, levantou e deixou o cara levantar. Acabou, meu irmão. Começou, neutralize. Bota para dormir, faz o diabo. Nem comece. Porque o cara levantou e fez, meu irmão. Sei lá, hoje em dia, brother, você não sabe quem está aportando algo. Aí vai ter um imbecil que vai falar, mas se você estiver aportando também, não vai resolver porra nenhuma. Hoje eu evito noitada, evito ambientes que têm muito álcool, e noite principalmente. Eu me lembro que antigamente eu já não saio mais à noite. Eu não saio mais à noite. Eu gosto de dar uma matinê. Eu gosto de terminar minha alimentação antes das sete, oito. Eu gosto de comer cedo para poder dormir com a barriga mais vazia possível, né, cara? Para não ter aquela... Eu tenho tendência já a engordar. Então, porra, comer e dormir mesmo. Pô, tu vai ficando... Não, bom demais você acordar cedo, pegar a praiana de manhã, ver o solzão. Eu vou, meu negócio é jiu-jitsu. Meu negócio é jiu-jitsu. Eu acordo cedo... Você pega uma praia? Cara, eu pego, de vez em quando, mas cara, eu dou aula. Domingo? Não, domingo é o único dia. Domingo é o único dia que eu não estou na academia. Domingão não vai na areia? Vou, vou. Não sempre. Às vezes eu fico com a mulher e tal, vamos ver o que ela vai fazer. Eu fico ali, né, cara? Porque ela trabalha de um lado, eu trabalho de outro. Mas vou, vou muito à praia. Vou à praia durante a semana também. Tem que ser solzão brabo. No meio do dia eu tenho uns espaços bons. Bom demais. Vamos até, né, Ogão? Já demos mergulho lá durante a semana. Eu vivo... O meu trabalho não é um trabalho. Você curte, né? Eu curto fazer o que eu faço. Só que cansa. Então, às vezes, está um dia de sol maravilhoso e eu aproveito, porra, para ficar no fresquinho. Às vezes, em casa é gostoso também, não é mesmo? Sim. Eu não tenho mais aquela disposição de ficar 24 horas, academia de ginástica, academia de musculação, jiu-jitsu, praia, porra, almoça, vai beber um chope com os amigos, puta que... Eu não aguento, cara. Cara, mas eu não sei há quanto tempo... Última noite... Assim, ó. Eu não sei há quanto tempo eu faço uma noitada. Caralho, deve ter muitos anos. Então, deve estar com a vida boa. Eu? Tô amarradão. Deve estar sentindo leve. Leve, tranquilão. Sabe qual é a noitada que eu fiz agora? Que, pra mim, acabou dez e meia da noite, onze horas? Rudo Gurus, do lado da minha casa. Rolou agora em Piratininga. Eu, minha mulher, meu filho, mais dois casais, todo mundo com filho, cadeirinha de praia, olhando, showzão. Showzão, né, já é bom. Onze horas, falou, vamos pra casa, todo mundo, valeu, tchau, 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 tchau. Acabou. É isso aí. Minha noite, tava dormindo, oito da manhã, acordado na praia. Aquela música, tem que saber, vem, é preciso saber. Porque, porra, tu fazia uma night. Maneiro pra quem gosta, mas eu não... Eu já fiz, né? Tenho disposição, mas não. Se você me falasse isso quando eu tinha vinte, eu não ia nem te ouvir, mas hoje é o tempo. Eu tenho só quarenta e dois. A gente deu sorte, eu pelo menos, de ter feito tudo, época da noitada, época das boates, época do disco, as besteiras que eu fiz, ter saído dessa época, né? Que muitos não saíram, né, cara? Sim. E tá aqui, né, vivendo no meio do jovem, contando história e fazendo história, isso é que é legal. É sonhar com coisas novas, né, cara? Porque o dia que você perde o interesse pela vida, né, cara, que você não vê mais nada pra frente... Já era. Pô, que acabou de sonhar, não sonho mais, eu sonho, pô. Eu sonho pra caramba em coisas novas, ir num lugar que eu ainda não furo, porque tem que ter... Se você tem disposição, é mais fácil, se você não tem, você não quer nem sair de casa, né, cara? Mas é isso, cara, eu acho que a conversa foi boa, né? Boa demais, brother. Boa demais, eu fico muito agradecido, né, de ter vindo aqui. Eu que agradeço ter aceito o convite. Boa, prazerzão, tá na ConnectCast, né, pô, tava de olho no ConnectCast há um tempão, mas achando que nem lá no... Eu já te contei em off, né, que teve outro cara, nem te contei depois, eu vou te contar por que o cara não me chamou, eu vou te contar em off, né, falaram mal de mim, né? Não, ninguém falou mal de você pra mim, não. Não, 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 pra você não, pô, o outro cara, mas vamos fazer, vamos fazer, fizeram lá, e eles me chamaram. Mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo, foi o que eu te falei, ninguém precisa... O importante, na minha cabeça, é ter o reconhecimento lá de cima. Imagina tu morrer, chegar lá em cima, Deus fala, pô, tu é o Malibu, hein, malandro? Tô me lembrando de você, já te ajudei ali, ali, ali. Pega o diga de desce, Malibu, tá aí, você tá fudido. Não, desce, não, desce, não, desce, não, porque... Porra, desce, não. Tem até uma piada de político, né, que é engraçada pra caramba, que o político chega lá, São Pedro vira e fala assim, mesmo aqui você tem que conhecer o céu e o inferno, né? E você vai escolher onde você vai ficar. Não, 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 eu quero ficar no céu, não preciso nem olhar, eu quero ficar no céu. Aí o São Pedro, não, não, mas não tem essa opção de já escolher, você tem que conhecer o céu e o inferno. Pô, mas eu já sei que eu quero ficar no céu, não, não, vamos te levar primeiro no... No inferno. No inferno. Aí pá, desce um elevador panorâmico, chega lá um gramadão, pô, final do gramadão. Bonitão. Bonitão, uma piscina, churrasqueiro, vários amigos dele, políticos, que já morreram lá, pás, mulherão, os mulherão de biquíni, piscina, churrasco, porra, o político, nossa, já viu, tá tudo bem, os amigos, tudo, tá tudo tranquilo, vamos subir, pá, subiu. Agora vamos conhecer o céu, ele chegou lá no céu, estava tipo o Suíça, aquelas vaquinhas, aquele lugar, aquela planície, aqueles morros com neve, com a calmaria danada, aí ele, porra, muito de paz, nego meditando, né, todo mundo quieto. Aí ele volta, São Pedro, e aí já escolheu, olha, eu acho o céu fantástico, o céu fantástico, mas eu vou preferir ficar no inferno, porque tem meus amigos lá, o pessoal mais animado, né, um pagode e tal. Aí, ah, escolheu, então tá escolhido. Aí, quando ele vai para pegar o elevador, o elevador já é de chumbo. Tente, calor, ué, mas espera aí o panorâmico e tal. Aí abriu tal o diabo lá dando chicotada já, fogo, o inferno mesmo. Ele falou, mas o lugar que eu vi não era esse. Aquilo era propaganda enganosa para tu chegar aqui. Caralho. É mais ou menos isso. Hoje a gente vive no céu, né, cara? Sim. E quando você é jovem, muitas vezes você vive no inferno, porque a cabeça, a mente está conturbada com vontade, coisas que você quer fazer, prazeres, muitos são prazeres que vão te levar para... Que vão cobrar caro. Vão cobrar caro, exatamente. Concordo. Tem uma série que fala sobre isso aí, esse dilema de ser o inferno. The Good Place. Maneiro. Aguinha com açúcar. The Good Place. Vou ver. É maneiro, maneirinho, passa tempo, nada extraordinário, mas... Mas vale a pena. Fala um pouco sobre isso aí. Vou ver. Beleza, então, Malibu. Obrigado pela sua presença, irmão. Seja sempre bem-vindo. O que precisar, a gente está à disposição. Foi bom ouvir suas histórias pelo seu ponto de vista. Exatamente. Legal. Valeu, irmãozão. Valeu, irmãozão. Muito obrigadão, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Malibu, pessoal, no ConnectCast. Osse. Osse. O que você está és... O que você está tentando filmar? Não. Obrigada. Você está tentando filmar.